Alô, tô aqui em mais um vídeo dessa série de 80 vídeos, de 80 encontros, em celebração aos 80 anos da UBC, e hoje eu tô aqui com o Paulo Sérgio Valle, que além de ser um compositor que foi de AZ, é também o presidente da UBC, querido. Que prazer. Que prazer. Que prazer. Eu lembro muito de você, eu pequenininho, naquela época lá dos anos 80, Búzios, né? Isso, incrível. Quando você entrou aqui, eu falei, caramba, sim, 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 porque teu irmão também frequentava muito a nossa casa, que honra ter você aqui, e eu tô muito honrado de estar fazendo parte dessa celebração, de verdade, que eu sei que isso é muito importante pra vocês, e eu tô aqui contando essa história, eu fico muito honrado. Eu vou rodar a ampuleta, e eu vou te perguntar como que começa essa história sua na música. Mas lá atrás mesmo, como que vocês decidem ali, em família, a música? O Marcos era um excelente músico desde garoto. Quando estudava música, aí na academia e tudo, ele tocava muito bem. Eu também comecei a estudar música, mas não tinha o mesmo talento dele pra música. Um incentivo dos pais, isso? Da minha mãe. Meu pai era advogado, queria que todos os filhos fossem advogados. Aquelas coisas de sempre. Minha mãe não, minha mãe tinha mais esse sentido da importância da arte e tal, e ela incentivava os filhos a isso, né? Mas eu sempre me sentia muito atraído pela poesia, mais do que pela música. E eu gostava, na própria música, das palavras. Eu ficava pensando, como é que o sujeito consegue colocar palavras numa melodia? Porque muita gente achava que o sujeito escrevia um verso e o músico vinha e musicava. Mas eu comecei a observar que, tanto na América, perdão, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, as melhores letras eram aquelas que eram feitas depois da música pronta. E aí entra uma série de coisas. Sonoridade, ritmo, o tamanho da frase musical tem que ser o mesmo tamanho da frase letra. E eu comecei a me interessar por isso, né? E foi uma época, isso já mais tarde, porque eu tô te falando do iniciozinho, amigo. Quando nós fomos ficando mais, já adolescentes, quase na pós-adolescência, foi a época em que o Tom e o Vinícius começaram a fazer um sucesso fantástico. E eu comecei a observar o trabalho do Vinícius, que era um mestre pra colocar letras nas músicas do Tom, né? E o Tom, nem preciso falar, um maestro maravilhoso. Aquilo te chamou a atenção? O quê? As letras do Vinícius? Muito. O quê, exatamente? Com várias razões. Primeiro porque ele conseguia passar aquelas mensagens dele com muita clareza, mas ao mesmo tempo com muita poesia. Não vulgarizava, nunca. E ao mesmo tempo ele tinha um cuidado muito com a sonoridade das palavras. Era uma coisa que eu observava sempre. Você pode ver nas músicas do Tom e Vinícius até hoje a sonoridade das palavras. Porque o Tom era muito exigente, essa questão da sonoridade. E aí eu comecei com o Marcos, eu digo, quem sabe a gente poderia fazer alguma coisa, parecer amadoristicamente, lógico. Tavam dois garotos em casa sonhando com essa possibilidade. E aí começamos a fazer umas experiências e tal, não sei o quê. E não é que deu certo? E ele vinha o quê? Com a melodia e você tentava encaixar ali as palavras? Ele ficava no piano. Eu sentava ao lado, papel e lápis, caneta e lápis e tal. Ele ia tocando, cantando e eu ia tentando escrever, demorava. E às vezes eu também sugeria alguma coisa na música. Eu achava que podia ter aquela frase, podia ser um pouquinho diferente. E ele também, às vezes, na letra dizia, não, mas isso aí eu acho que você podia mudar porque isso não canta bem. E assim nós fomos indo de brincadeira e chegamos a ser gravados até pelo Johnny Alf, que um dia ouviu. Mas aí chegou outra história. É legal que você falou sobre essa questão do melodista e o letrista. Porque às vezes o letrista quer botar uma sílaba a mais. Às vezes o melodista fala, não, não, não pode mexer nisso. Você já deve ter tido vários parceiros onde essa flexibilidade varia. Onde o melodista não quer que mexa em nada e vice-versa. Onde o letrista não quer que tire nenhuma palavra para que a melodia se adapte. Isso aí que você está falando é problemático. Hoje em dia nem tanto, porque você já deve ter observado, certamente como músico você já observou, que tanto na música americana de hoje, não a típica, mas a de hoje, às vezes sobra uma frase, uma sílaba, não musical, de letra. E o músico prefere aumentar um pouquinho a música e botar aquela sílaba, incluir aquela sílaba na música. E às vezes o cantor também gosta daquilo, porque dá margem a ele de botar um pouco dele próprio na interpretação dele, e não ficar muito preso, muito amarrado na melodia. Foi uma coisa que mudou. Mas você está se reportando lá, naquela época em que a gente começou a compor. Realmente ali era um problema. Você tinha... A frase tinha que ter o tamanho da frase musical e a sonoridade. E às vezes o compositor, o músico, dizia... Não, mas essa aqui, você tem uma palavra aqui, que tem uma sílaba que é tu. Tu, por exemplo, u. Muitos cantores e muitos compositores não gostavam do u, principalmente nas notas mais agudas. Fava difícil cantar u. Então às vezes você tinha que mudar. E você mudando, uma palavra simples, como um tu, por exemplo, te obrigava a mudar muitas outras coisas na lenda. Nossa, imagino, né? As rimas e um... É, eu... A nossa conversa é longa, e você que conduz, e eu não quero me antecipar. Olha só, eu quero que isso seja registrado nesse podcast. Pai, veio vim te dar um abraço. Entra aqui, pai. O Clemente. Que esses encontros fiquem registrados pra vida, sabe? Sempre. Oi, Clemente. Tipo, agora... É a mesma coisa, se eu te encontro na rua, você... Não dá pra levantar aqui, porque o pessoal vai bater. Agusta aí, vazinho, pra pegar esse encontro. Tudo bem, querido. É um prazer te ver. E você? Tudo bem, tudo tranquilo, eu tô indo aí. Acabei de falar com o Ricardo Bronson. Não brinca. Olha só, rapaz, o Ricardo Bronson. Você sabe que ele foi meu sócio. Ali, nosso amigo. Foi meu sócio numa companhiazinha de aviação. Você sabia disso? Você não sabia. Ele me falou uma vez, mas... Isso. Gente boa, ele, né? Muito, muito. Tá vendo, pai? 82... 82 em agosto, 81. 81. Nadando, correndo... Pedalando. Pedalando. É, tô vivo. Senta ali pra assistir, pai. Que bonito registrar esse encontro aqui nesse podcast. É, maravilha, pô, aquele encontro. Eu fiquei emocionado com essas coisas porque... É, isso é bacana. Porque a gente já vai poder ver isso daqui a 10 anos, 20 anos, sabe? Fica pra sempre aqui registrado, né? Mas me conta, a gente tava falando da dificuldade de quando... De você. Tinha que botar um tu ali, numa determinada estrutura. Às vezes, eu queria dizer que eu... Às vezes, a mudança de uma simples palavra, um pronome, uma bobagem pequenininha, implicar em você ter que mudar, às vezes, três, quatro frases. Isso depois de tudo pronto. Por isso que eu tava dizendo, eu sei que você vai conduzir, mas eu ia te contar, por exemplo, as músicas, algumas vezes, que eu fiz pro Roberto Carlos. Me conte. É, porque o Roberto tinha, primeiro, que ele tinha umas palavras que ele não dizia. Ele não dizia. Além de que você não podia escrever, por exemplo, uma letra... Bom, a gente faz tudo no computador, mas às vezes é manuscrito. E não podia ser com letra... Tinha que ser marrom. Tinha que ser azul. E não podia ser preto. Tinha que ser azul. Senão, ele nem lia. Você mandava uma letra pra ele. Tava aqui. Marrom. Não, marrom não, mas preto. Sua caneta aqui é preto. Não tinha que ser azul. Era a primeira coisa. A segunda é que tinha palavras que ele não dizia. A própria música dele, o inferno, lembra que ele acabou não dizendo mais. Quando ele chegava na palavra, ele parava. Que tudo mais vai pro... Não entrava o inferno. Ele não falava mais. Então, mas com o meu parceiro. O meu parceiro era o Eduardo Lach. O Eduardo... Que já sabia todas as... Já sabia, já sabia. O Eduardo já ia me orientando. Isso aqui, essa palavra aqui, ele não vai dizer não. Paulo, muda, porque isso aqui ele não vai dizer. Tem alguma que você lembra, assim, que não entrava de jeito nenhum? Eu vou lembrar aqui ao longo da nossa conversa. Teve uma vez... Que nós gravamos, eu e o Eduardo chegamos a gravar 20 músicas com o Roberto. O que você sabe é que é difícil. Porque entrar no disco do Roberto era dificílimo. Primeiro porque... Dez, doze, faixa, seis eram dele e do Erasmo. E aí todo mundo mandava música. Então você tinha que... Era uma luta pra entrar no disco do Roberto. E além disso, você tinha que acertar com o que ele queria. Música e letra, senão tava fora, né? Teve uma música do Roberto que ele me disse... Desliga esse negócio. Teve uma música do Roberto que ele me chamou uma vez e disse... Ô, Paulo, eu gostei dessa música, da música e da letra e tal, não sei o quê, mas tem uma frase aqui que tem uma palavra aqui que eu não tô gostando. Começo aqui, eu não tô gostando dessa frase, eu tô pensando aqui, queria mudar isso. Você tem condições de passar no meu estúdio, olha a urca. Não tem. Tá bom. Quatro horas, quatro horas. Cheguei às quatro, o Roberto chegou às seis. Mas tudo bem, né? Pô, o Roberto, vale a pena chegar até duas pra ele chegar às dez da noite. Aí o Roberto chegou e disse, olha, essa é a primeira frase que nós temos que mudar. Tá bom, aí ficamos tocando. Ele pegou um violão, pegou a fita, ele grava a música, eu me sentei aqui, ele com a letra, me deu essa aqui, a letra que você escreveu. E ele também, o joelho do violão, ele tinha também um papel e a caneta dele. Bom, aí ouvimos a música, ouvimos a música, tinha um problema aqui, no outro estúdio dele. Estava sendo gravada a música dele e o Roberto era um cara tão talentoso que ele trabalhava ali comigo, mas sabia que... Olha, esse acorde... Aí ele falou, peraí, esse acorde tá errado. É incrível que ele trabalhando comigo, mas tava ligado também no que estavam gravando lá atrás. E aí ele disse pra mim, pô, vamos mudar isso aqui. Bom, aí ficamos lá e com o caso, não era fácil pra mudar e acabamos achando a fresca, também não me lembrando... Não tô me lembrando bem qual era. Aí, esse acorde tá pronto, eu vou gravar. Aí eu digo, peraí, Roberto, peraí, peraí, que eu já sei, já conheço, já sei, se eu não estiver bom agora, amanhã vem problema. Aí eu olhei e falei, Roberto, isso não tá fazendo sentido. Uma frase, a primeira frase da música, eu vi, não tinha sentido. Tirava o sentido do resto da música. Ele falou, ah, não tá combinando com a segunda, parece, não tá combinando com a segunda. Então, vamos mudar a segunda. Vamos, aí paramos lá, mudamos. Agora tá bom, desolvete. Eu olhei e falei, não tá. Não tá bom com a terceira. E assim fomos indo. Mas só que eu escrevi uma frase aqui, e ele escrevia aqui. Mas era a mesma frase, só que de outra... Ele botava as palavras de outra maneira, em outra ordem. Ele já tava vendo aquilo como cantor, né? O cantor, o cantor tem que saber, tem que ter uma maneira confortável. Como suaria bem pra ele e tal. Então eu escrevi aqui, ele vai ver aqui. Resultado. Às duas horas da manhã, eu já morto de sono. Aí o Roberto falou assim, tá pronto. Pra mim não tava. Pra mim não tava. Falei, tá pronto o quê? Eu escrevi aqui um monte de coisa, você escreveu um monte de coisa aqui, o que que tá pronto? Ele disse, tá pronto. A manhã a gente se junta. E aí junta essas frases, o que que nós fazemos? Falei, tá bom. Já pensei comigo, amanhã vai ser outra vez, de quatro às duas da manhã, né? Quando era mais ou menos meio-dia, ele me telefonou. Paulo, quer ouvir? Ouviu o quê, Roberto? Quer ouvir como ficou? O que nós fizemos ontem, é? Ué, então peraí que eu vou botar. Já tinha até posto voz-guia. Ele arrumou um jeito. De juntar o que ele tinha escrito com o que eu tinha escrito. Mas era a mesma coisa. E daí eu comecei assim, eu te amo. Ou se eu pudesse, eu amo-te. Qualquer coisa assim. Ele mudou a ordem. Mas pra você ver como é esse negócio de música, a letra, às vezes uma frase muda tudo. Muda tudo, né? Muda tudo. Olha, falando em melodia versus letra, eu tenho um primeiro áudio. Não, mas não é versus letra. Eu prefiro música e letra. Música e letra. Eu que errei. Não, não, não. Mas é porque faz sentido também, né? Faz. Nesse caso, fez. Do que estava sendo dito e de como estava sendo montado. Isso. Eu tenho um áudio aqui. Oi, Paulo Sérgio, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem. Aqui é o Paulo Massadas. Ô, Paulo Massadas. Antes de tudo, eu me sinto um privilegiado por ter sido influenciado pelas tuas obras musicais. Bem, eu tenho aqui uma pergunta. Você acredita que a boa letra é sempre o resultado de uma boa melodia? Um forte abraço desse teu amigo e fã de carteirinha. Valeu. Em primeiro lugar, eu também sou teu fã. Você sempre foi um mestre, um grande letrista. Eu acho que você pode ter uma boa letra com uma música mais ou menos, fraquinha e tal. Mas eu acho que para emocionar mesmo, você tem que ter uma boa melodia, uma boa letra. E eu iria ter, além disso, uma boa interpretação, um belo arranjo. Eu acho que essas coisas são fundamentais para que uma música realmente faça sucesso, emocione as pessoas. Mas você sabe disso tão bem quanto eu. É, são quatro elementos que juntos têm um poder absoluto, né? É, você vê, por exemplo, eu me lembro do... Posso seguir ou eu estou cortando o teu roteiro? Não, eu que estou por ti aqui. Não tem roteiro. Não tem roteiro? By the way. Não, eu achei que tinha. Então é a vontade. É a vontade. Você vê uma coisa interessante, por exemplo. O Herbert Viana e eu fizemos Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. Quando nós terminamos a música, e depois eu te conto a história da música, quando nós terminamos, o Herbert disse assim, agora quem vai gravar isso? Claro que não podia ser os Paralamas. Paralamas não é uma banda, pop rock, não tinha nada a ver com Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim com a música romântica. E aí ficamos naquele negócio, quem vai gravar, quem não vai gravar, para quem gravar mandar, e já estava meio parada a música. E aí o Marcelo Castelo Branco um dia ouviu lá em Angra, quando nós estávamos lá, engraçado com o Marcelo, deixa comigo que eu poste a intérprete, ou a intérprete ideal para essa música. Tá bom, passou-se algum tempo, o Marcelo procurou a gente, se já tem intérprete, já está até gravado. Eu não me lembro se definitiva, ou um demo, mas um demo sofisticado. Ivete Sangaro, eu pensei comigo, como? Mas a Ivete, naquela época, era uma cantora mais de axé. Foi justamente na virada dela de carreira. Isso, isso, isso. Foi uma boa sacada do Marcelo. Então, é o típico caso desse, que era uma boa música, eu acredito que uma boa letra, uma produção muito boa, o arranjo do César Mariano espetacular e uma interpretação maravilhosa da Ivete. Que transforma a obra numa outra coisa. Numa outra coisa. Então, é o encontro de todas as modalidades, dessas coisas dentro da música, essas exigências para que tenha uma boa música, uma música popular, aconteceram com essa música. Aliás, falando dessa música, que é um hit, talvez, dos últimos grandes hits nacionais, que todo mundo sabe cantar, qualquer brasileiro sabe cantar, como é que ele começou a ser feito? Veio de uma melodia, vocês estavam juntos, o Weber te mandou e você começou a escrever em cima? Se vocês imaginavam que ia ser cantado por um homem ou por uma mulher? Nós não imaginávamos nada. Um dia eu estava saindo do meu condomínio, estava até de bicicleta. O Weber morava no meu condomínio também. Eu não tinha a menor atividade com o Weber. Ele já tinha gravado Capitão de Indústria. Mas com algumas mudanças... Ele tirou uma coisinha... Eu não tinha a própria palavra Capitão de Indústria. E ficou muito bacana. E o Weber disse para mim... Paulo, como é que está a tua tarde? Como é que está eventualmente a tua tarde? Ele usava muito essas expressões, né? Um homem brilhante, inteligentíssimo. O Weber, grande músico e uma inteligência realmente extraordinária. Ele disse, como é que está eventualmente a tua tarde? Eu falei, está eventualmente boa. Você passaria em casa? Eu queria te mostrar um negócio. Ele me mostrou Capitão de Indústria. A partir daí começou a nascer uma amizade. Que veio, que foi reforçada por um particular. Ou uma particularidade. O Weber gostava muito de aviação. O pai dele era brigadeiro. Era ou não é? Está vivo? E eu... Ele sabia que eu tinha sido piloto em Vissur. Juntou a nossa conversa. Começamos a conversar sobre aviação. E aí o Weber comprou um aviãozinho. Eu também já tinha um avião. Já tinha saído da aviação comercial. Já tinha abandonado a aviação agrícola. Tudo isso. Estava curtindo o seu avião com a minha atividade como compositor. E aí ele comprou o aviãozinho dele e nós começamos a voar juntos. Às vezes até em shows que ele ia fazer. Ele fez um show em Búzios. Me lembro disso. Ele foi no aviãozinho dele e foi no meu. Assistimos o show. De madrugada ele vem embora e ele continua lá. De madrugada, não. De manhã, porque só se podia voar visual. E aí começou a aumentar essa bizarra. E aí tinha um amigo nosso, e também do Marcelo Cajelo Branco, que era o Chico Abrega, publicitário e tal. E a Ana Abrega também, publicitário. E o Herbert ia muito à casa deles. E aí eles passaram a me convidar também para ir para a casa deles. E um dia o Herbert disse para mim, Paulo, nós já somos amigos há algum tempo. Isso. Estou deixando o tempo para a Cris correr, para chegar lá. É. Somos amigos há algum tempo. Mas nunca fizemos nada juntos. Não calhou. Mas vamos fazer algum dia. Já foi falando assim, para não ficar aquela obrigação, aquela obrigatoriedade de ter que compor juntos às vezes. E aí o Herbert ficou com aquela conversa e tal, e tal, e tal, e tal. Um dia eu estava no Rio. E o Herbert me telefonou. Ele estava em Angra, na casa do Chico Abrega. E ele falou, Paulo, pega teu avião. Não dá para você vir para cá agora? Eu disse, o Herbert está quase anoitecendo. E eu não passo a hora noturno com esse avião, nem decolar daqui, nem pousar aí. Não, você tem tempo. Dá tempo, dá tempo de chegar aqui, porque eu já tenho a ideia para a nossa música. Tá bom, vou correr aqui, Herbert. Fui lá para o aeroporto, para o campo, para ir, para o Cacarepaguá. Vamos ver se dá tempo isso. Eu e minha mulher pulamos para lá. Deu tempo. Chegamos lá quase escurecendo, quase depois do ponto do sol. Se eu chego depois do ponto do sol, está ferrado. Ia ser multado. E aí estava o Herbert, na pista. Aquele jeito dele, aquele grande, espadaúdo e tal. Aí eu saltei do avião, ele veio e me deu um abraço. E se eu não te amasse tanto assim? Ele falou para mim. Eu falei, mas o que é isso, irmão? Declaração de amor nessa altura? Não, rapaz, é o título da nossa música. Viu? Se eu não te amasse tanto assim, me deu um abraço. Ele só tinha essa frase. Nada mais. Eu falei, mas é isso que você disse, que tinha de música? É, só isso que eu tenho. E aí começamos. Fomos para a casa do Chico, Chico Abraia. E aí começamos a... Bolar a história. Não tinha nenhuma frase. Primeiro em letra. Não. Primeiro em papo. Tava furado. Ah, tinha que esquecer uma letra assim. E eu tava pensando nisso. A partir de se eu não te amasse tanto assim? O que que aconteceria se eu não te amasse tanto assim? Então, conversa fiada. Depois o Herbert começou a fazer a música. Começou, né? Aí eu comecei a botar letra. Comecei com ele. Aí você vai dar letra, ele cantava. Aí isso foi na casa dele, no Rio. Mas você vai dar letra. Foi até... Até o pedaço que canta-se. Eu não te amasse tanto assim. Ainda não tinha isso. Tinha a frase. Mas fomos até a frase musical anterior. Essa frase. Aí só que o Herbert teve que fazer uma temporada com os Paralamas. Interrompeu. Eu falei pra ele fazer o seguinte. Deixa isso gravado pra mim. Vamos gravar aqui. Acho que era. Tem cassete. Naquele tempo se usava alguma coisa de cassete. Deixa gravado aqui pra mim. Aí ele deixou comigo. Aí eu... Terminei. Quando ele chegou, juntei com ele e falei, olha... Tá assim. O que você acha? Mas é isso. É isso. Terminou tudo. Terminei tudo. Aí canta. Vamos ver se canta. Porque os compositores, você sabe disso, tem muito essa expressão. Mas isso canta, né? Pra ver se aquilo canta mesmo. Porque às vezes você escreve, faz a música, faz a letra. Mas na hora que canta, não canta. É uma tocaria. Não acontece nada. Não posso ver. É uma emoção. Mas aí, agimos que era realmente uma música forte. E o resto é que eu te contei. A gravação da Ivete. A Ivete foi uma coisa engraçada, porque... Eu estava... A Ivete é baiana, como todo mundo sabe. E eu estava na Bahia. E a Ivete me telefonou um dia, o telefone me tocou, e eu estava até em Porto Seguro, por ali. E ela falou assim, eu queria agradecer, já agradeceu a Ivete, queria agradecer a você pela música que vocês fizeram pra mim. Eu achei espetacular aquilo. Eu falei, onde é que você está? Ela falou, eu estou no Rio. Eu falei, na tua terra. Eu falei, eu estou na tua, aqui na Bahia. E eu fiquei muito contente, porque ela sentiu também, ela vibrou. Ela viu que aquela música ia estourar com ela. Você achava que seria aquele o sucesso? Eu nunca acho nada. Nenhuma música assim que eu tenha participado, tenha sido corretor, nenhuma música eu achei que ia ser sucesso. Nunca acho. Nenhuma? Te dou a minha palavra, Johan. Nenhuma. Nenhuma. Eu olho e sei que uma música que... Bom, essa música é capaz de emocionar as pessoas, porque sei que você emocione o público, não adianta nada. Você dizer que a música é linda, sim, mas o público não se emocionou, não sentiu nada. Não acontece nada. É porque essa música foi uma virada na carreira da Ivete. Foi. E você deve ter prestado atenção que o arranjo do César, César Camargo, ele é espetacular, porque ele trabalha muito com silêncios, ele cria assim um anticlímax. Meu coração, sem direção, voando só por voar. ele não bota muitas notas, ele deixa o silêncio, quase que antecipando, criando um anticlímax para o que vem depois. Até porque ele, de forma muito inteligente, sabendo que a Ivete tem esse poder de explosão, de uma extensão, ele vai gerando essa tensão para aquilo explodir no fim. Provavelmente foi, certamente foi isso. É um grande maestro e experiente. Produtor, experiente, muito experiente. Aliás, já que a gente está falando disso... Posso beber uma aguinha aqui? Lógico. Aliás, a garrafa da UBC... Aí é sua. Eu tenho dois áudios para a gente escutar que tem a ver com isso. Bom, eu queria dar uma saudação ao meu grande amigo, meu parceiro, meu companheiro de batalha, Paulo Sérgio Vale, um mestre da língua, do pensamento, do sentimento, enfim, da vida. Eu sou muito, muito, muito fã do Paulo Sérgio. Grande Herbertiano, né? Ah, o Herbert é um parceiro maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Acho que todo mundo ama o Herbert. Eu sempre fui louco pelo Herbert, gosto muito dele, em todos os sentidos, não é só para o grande artista que ele é, é que é uma pessoa realmente rara, maravilhosa. Toda vez que ele me encontra, ele me chama de comando, sempre me chamou, comando, comando, porque você gosta de aviação, né? Eu gostava de ouvir, comando, aí via, dava aquele abraço, apertado, é uma figura maravilhosa. E o processo de vocês com posição é sempre meio assim, meio junto, fazendo, melodia surgindo, você... Pois é, vai escrever, depois um vai para o lado, arruma aqui, porque nunca dá tempo de você terminar tudo ali, né? É muito difícil, né? Então, por exemplo, é bom você ouvir mais vezes para ver se é exatamente aquilo mesmo, né? Até porque às vezes no dia seguinte você acorda, escuta e fala assim, o dia seguinte é um fenômeno bem particular, Ele fala disso, que isso é uma tragédia, isso é uma tragédia, inclusive, até, você sabe que eu escrevo livros também, tenho sete livros publicados e tal, e às vezes eu ficava escrevendo de noite e achava que eu tinha escrito ali umas quatro, cinco páginas e tal, achava que estava excelente, e essa aqui eu realmente mandei bem. Chegava no dia seguinte, deixa eu ver o que eu fiz, eu tomava meu café logo antes para ver o... Ih, rapaz, não era nada disso. Está horrível. Como é que pode de noite você achar um tosso maravilhoso e de manhã você acha horrível? Eu acho até que naquele momento ali da bossa nova que tinha muito vinho, muita bebida, muito tudo, né? É mais simples de entender que uma ideia incrível às cinco da manhã no dia seguinte, né? Porque todo mundo fica um pouco mais sensível, mais a flor da pele, mais animado, mas eu acho que um processo como o teu solitário de escrita, que você está ali, isso, é mais surpreendente ainda você acordar no dia seguinte, de manhã e falar assim... Você acorda mais crítico, talvez. Mas você acha que esse é o processo que pode ser também de auto-boicote, de hiper-preciosismo, assim? Pode. Pode. Pode porque o homem de criação está sempre desconfiado do que ele fez. Primeiro se não se parece com outra coisa, porque eu tenho sempre medo disso. De não se repetir. Ou de você estar fazendo sem querer um plágio. Às vezes você usa tanto uma frase musical como de letra que já existe. Você não se toca e depois você fala isso aí já afavou. Aí você tem que tirar aquilo. Mas acontece, porque fica no tempo consciente, às vezes uma frase que você gostou, mas você se esquece. Que alguém já... Que alguém já fez. Você acha que aquilo é você? Foi você que criou, você usa, e depois você vai e vê que aquilo já foi usado. Acontece. Isso acontece muito. Paulo Sérgio Vale, meu amigo querido, esse compositor tão especial na minha carreira. Estou aqui lhe mandando um beijo muito especial. Você que está nesse podcast da UBC. Todo mundo aí comemorando 80 anos de vida, de muito sucesso. Estou aqui para dar o meu beijo, agradecer e parabenizar vocês. Tudo de bom para você, meu amigo querido, e mantenha sempre essa sua poesia, essa sua arte tão especial. Um beijo da sua amiga Ivete Sangalo, aquele cheiro. Ivete, minha menina, que maravilha ouvir você. Como você foi importante, como você é importante também na minha vida. A sua interpretação, se eu não te amasse tanto assim, é tão fantástico. Eu não vou dizer que foi, porque eu gosto de dizer é. As coisas continuam. Me emocionam até hoje. Que coisa impressionante. parece que você fez outra música a partir do que nós fizemos, do que o Herbert e eu tínhamos feito. Você fez outra coisa, você deu uma interpretação tão bonita, tão emocionante, que parecia que a música era outra, era nova. Eu estava ouvindo pela primeira vez. Você é maravilhosa, Ivete. Eu sou teu fã. Eu também sou fã dela. A gente nunca se encontrou, a gente não se conhece, mas é uma pessoa que me parece ser maravilhosa de uma grande artista. Grande artista, você é uma pessoa maravilhosa. Como que foi quando você escutou a versão pronta? Olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei impressionado. Impressionado. Porque eu... do fundo do fundo, eu ficava pensando para aquela música que ficou pronta e eu achava que era uma música boa, que ninguém ia cantar aquela música como eu achava que deveria ser cantada. Quando eu ouvi a Ivete, a gravação da Ivete, não só eu achei que ela tinha cantado da maneira que eu achava como muito melhor, ela deu uma interpretação realmente maravilhosa. dela, coisa dela, dela, vem de dentro. Eu sei que ela não quer ver de dentro. Pela maneira dela cantar, né, um beijo que eu jamais provei, uau, o jeito que ela fala isso, parece que vale tudo o que ela cantou naquela música, é tão lindo, cada frase da música, cada... tudo transbordando emoção. Sim. Ela realmente... A sensação que eu tenho é que não tem uma respiração jogada no lixo, não tem nada. Nada, 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 nada. É impressionante, aquela interpretação, até hoje, até hoje eu me emociono quando eu ouço, eu digo, meu Deus do céu, tem um dia que eu estava em casa à noite, meio solitário, eu fiquei ouvindo aquela música, aquela música, ela cantando aqui, eu ouvi três, quatro vezes, me emocionei outra vez. Que coisa, né? Sim. Ivete. E a música tem essa capacidade de repetição, né? Tem. Da gente se emocionar por uma vida inteira com uma mesma obra, né? Mas aí eu destaco muito essa interpretação dela porque você vê que não tem excesso. Porque às vezes tem uma música, um intérprete faz uma coisa muito emocionante, na hora você acha espetacular, mas depois cansa. É porque fica maior do que a própria canção, né? Exatamente. Ela passa a canção e no caso dela, não. É uma coisa linda, maravilhosamente, e contida. Ela realmente deu um show. Queria te fazer uma pergunta de compositor, né? De processos de dupla. Sim. Chico Roque, por exemplo. Sim. Músicas com seu irmão. Sim. Me fala um pouco da diferença dessas dinâmicas de composição que você teve com duplas ao longo da vida. Bom, a diferença é na música. A letra não pode fugir da música. A letra tem que ter o clima da música, senão fica brigando. Aí vira aquele verso, briga, conflita. Não dá. Você tem que ouvir bem a música, ouvir bem, ver o que a música está dizendo. Quase que isso é o que ela está dizendo. Quando você escuta uma melodia, você consegue, às vezes, entender o que aquilo poderia estar dizendo? Na primeira vez? É. Não. Não. Não, a primeira vez me parece um acúmulo de sonhos. Eu só ouço aquilo, se agrada ou não agrada, mas não tenho nenhuma ideia ainda. Eu gosto de ouvir a melodia várias vezes para ver o que ela está dizendo. Despertar ideias, né? E aí, cada compositor, você está perguntando dos músicos, falando do Márcio e do Chico Roque. Dessas dinâmicas, né? Exatamente. São coisas diferentes. Eles mesmos têm um mundo musical diferente, né? Por exemplo, o Marcos é mais sofisticado. Ele faz umas melodias. E se bem que nós tenhamos tido músicas também muito populares. Aliás, eu amo aquela do Flamengo. Ah, é. Aquela música foi feita, sobretudo, de homenagem do Val, que era um grande amigo nosso. Que você... Não sei se você se lembra. Que é um time que eu não vi jogar. Que pena que você não viu. Porque eu era um tremendo jogador. E muito amigo nosso. Era como se fosse um irmão. Pra mim, então, ele se fala. Quando eu, por exemplo, trabalho com o Márcio, ele tem uma linha mais sofisticada. Aí, eu também não carrego de mais do lado popular. Nem cabe. Nem cabe, né? Eu fico mais ou menos também dentro daquele clima mais sofisticado. E as coisas dessas com uma frase mais rebuscada um pouco. Não complicada. Porque se complicar em música, ninguém canta. Um pouco mais rebuscada. Um pouco mais sofisticada. Quando eu componho, por exemplo, com o Chico Rocha ou com o José Augusto, já tem uma linguagem mais direta. Mais pro povão. Por exemplo, você citou uma música lá que nós começamos a conversar aqui do Chico Rocha. Tão Liberdade. Essa é a Tão Liberdade, por exemplo. Nós fizemos juntos. Lá em Niterói. Mas nesse mesmo processo da melodia vindo... Isso aqui tem de violão. E você... É, exatamente. Eu ia pra casa dele e fiz isso com várias músicas. Não, nós fizemos. Eu ia pra casa dele. Em um momento, vocês fizeram um monte de sucesso. Um monte, um monte. E ele tá cheio de música outra vez. Ele não para de compor. É uma máquina. E aí eu ia pra casa dele na Niterói. Nós almoçávamos. A mulher dele, Angelico, eu zinha muito bem. A gente almoçava lá. Não sei o quê. Depois ele pegava o violão dele e ia lá pro escritóriozinho dele. Começava a compor. Normalmente, fazíamos a música e letra tudo num dia só. Quando eu voltava pro Rio, tava tudo pronto. E o Chico também tem uma coisa. O Chico Rocha tem uma coisa. Ele canta muito bem. O Chico começou como cantor. E não levou adiante a carreira dele de cantor. Sei lá por quê. Por timidez, qualquer coisa. Tanto que nós fizemos o Festival Ervinha Del Mar, em que tiramos o segundo lugar. e ele é que interpretou a música. E muito bem. E ele canta bem. É um ótimo cantor. Eu não sei por que que ele não levou a carreira dele de cantor só como compositor. Só. Só não. Porque ele é um grande compositor. Só a música que ele fez comigo. O Carlos Cola contou. Ele estourou um monte de músicas. Muita gente, né? Muita. É um compositor de grande sucesso. Uma coisa que eu percebo em alguns melodistas é que uns compõem mesmo, às vezes, num instrumento. Isso. E aí tem uma melodia ali, tocada. E tem outros melodistas que meio que cantam, às vezes, um inglês de mentira. Ou um... Eu sei você... Não tem isso muito? A maioria. Você fica atento a esse... A sonoridade? Dessas palavras jogadas no lixo? Não a palavra, mas a sonoridade. Às vezes eu vejo, eu digo, se o cara cantou isso aqui com esses... Sobretudo, alguns pedaços da música. Na primeira vez que ele passou a música, na segunda vez que ele passou, ele está repetindo aqui nessa mesma sonoridade porque é importante pra ele esse som aqui. Naquele embromês ali, tem aquilo ali. Naquele embromês, é. Todos têm essa mania. Engraçado. É, porque é sempre meio assim e você fica... Ainda mais quem compõe com o embromês em inglês, né? Exato. Que eu já não sei nem... Aí você fica... Quase todos têm esse negócio em que você está falando em inglês. É, o embromês é sempre em inglês, né? É, sempre em inglês. É curioso isso. Teve alguma que você se lembra que teve essa repetição no embromês e você falou assim, hum, é isso aqui? A própria Santal Liberdade? A própria Santal Liberdade foi assim. O Chico, quando começou... Porque o Chico tem essa mania. O Chico Roque tem essa mania. Já começa com o embromês ali. Ah, o tempo todo. O tempo todo. E ele só, olha, eu vou cantar aí naquele meu inglês maluco, tal, não sei o quê. Eu digo, Chico, canta do jeito que você quiser. Deixa aqui, deixa comigo. E ele... É, Santal Liberdade. Você lembra do embromês como que era, mais ou menos, ou não? Aí eu tinha... Não, é... Agora que eu vou fazer com essa Santal Liberdade. É uma embromação. Que maravilha. É uma embromação, é uma loucura aquilo, né? E qual foi a primeira palavra que você... Ou frase que você encaixou ali? O que eu vou fazer com essa Santal Liberdade? Que eu achava que era uma frase legal porque tem muito cara. E eu tinha até um... Não vou citar o nome, mas eu tinha uma amiga que ela... E tinha bem com o namorado dela, tal, não sei o quê. E não bem. E... No final, ela andou pisando na bola, quebrou, não vou fazer aquela não. E depois, um dia, eu me encontrei... Não tem nada a ver comigo, hein? Eu tô só com o testemunho aqui. Aí ela disse pra mim, olha... Mas agora terminou tudo, mas eu tô livre e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando... Depois eu comecei a conversar com ela. Outras vezes eu vi que ela tava... Muito triste. Eu fiquei deminado. Eu fiquei pensando... Porque ela vivia falando nessa Santal Liberdade. Não falava essa Santal Liberdade. Ela disse, agora eu estou livre. Aí eu fiquei pensando... E não tá livre coisa nenhuma. Porque ela tá sofrendo e tentando alguma coisa. Aí eu falei, o que eu vou fazer com essa Santal Liberdade? Se estou na solidão pensando bem em você. Eu nunca... Aí fui por aí. Isso é um hino, né? E todo mundo gostou. Estourou, né? E com o... Só pra contar ali, é? Não. Essa versão era o momento que só tocava isso. É. E eu com ele, eu acho que eu não fiz mais nenhum pagode. Aí comecei a fazer outras letras, outras canções. Com ele. O Chico é muito fértil, música. Ele faz... Faz, 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 faz. Um atrás da outra. É o... Não, essa diversidade, tua capacidade de conseguir compor pra todas as tribos, pra homens, mulheres, é... Nesse processo, por exemplo, quando um AIR precisava de repertório e ligava pra vocês e brifava de alguma forma. Preciso de uma música nova pra Simone ou uma música nova pra alguma cantora. Como que vocês tentavam entender aquela história? Isso acontecia muito numa época que eu trabalhei muito na... Na BMG. Lembra da BMG? Claro. Em que momento da BMG? Com o Miguel Propski como produtor geral. Eu não sei qual era exatamente o carro que o Miguel ocupava, mas ele produzia. O Miguel, às vezes, ele não tinha ideia nenhuma, mas às vezes ele dava uma ideia. Tanto que muita gente às vezes... O Miguel, às vezes, é parceiro daquela música se ele não fez nada. Não tô falando de música minha. De outras pessoas mesmo que falam. Não, mas ele fazia, sim. Ele dava, às vezes, a ideia da música. Ele só não sabe... Ele, embora seja músico, ele toca saxofone, mas ele... Ele vinha com argumento, né? É, mas alguns passam se contando... É, isso, argumento, passam se contando a história de um filme. Tanto que uma vez eu tava no escritório dele e ele começou a me contar a história da música que ele queria, mas não terminava. Eu falei, Miguel, isso aí que você tava falando é um filme. É um livro. Isso aí não é música. Não vai terminar essa história. Já perdeu. Você começou. Mas ele... Essa época, a verdade é que, de vez em quando, ele dá um toque. Dá um toque. Olha, faz uma música assim, assim, assim pra Joana. Joana tá muito triste. Faz uma música triste pra ela. Ela tá sozinha. Citando a Joana como exemplo, né? E aí a gente fazia. Tem alguma que você se lembra, assim, que foi... A própria Fafá de Belém. Que o Miguel deu a sua ideia e... A própria Fafá, quando gravou, Abandonada por você, tenho tentado te esquecer. Aquela música ali, o Miguel tinha conversado, olha, Fafá, parece que terminou um namoro, uma relação, não sei o quê. Tá se sentindo bem sozinha. Uma conversa com ela. O que que ela acha? E aí a Fafá fez quase que a mesma coisa que o Miguel. E aí seguiu o caminho. Fiz com o Mark e a Sullivan. E fizemos juntos. E a Fafá realmente... Você vê que ela contou a história, mais ou menos, ali a história que ela tava passando, que nós fizemos em cima. Eu escrevi um negócio mais quase que o que ela tava dizendo, mas com poesia, lógico. E ela cantou com tanta emoção que você vê que ela botou um tom alto. Ah, não é nada por você. Que no início eu achei exagerado aquilo. Mas no final eu entendi que não, tinha que ser aquilo mesmo. Que deu certo, né? Deu certo, tocou muito. E o Sullivan vem com Imbrumation também? Nas melodias, assim? Como que ele apresentou a melodia pra você? Não, Sullivan não. Não. Sullivan... Começamos a falar de justo, né? O Sullivan... Não. O Sullivan canta muito bem. Canta? Ele canta muito bem. Mas ele vinha com a melodia sugerindo palavras? Não, nenhuma palavra. Lá, 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 lá... Mas não tinha nenhuma palavra assim, desse inglês, maluco a inglês, não. Não tinha, não. Não tinha só o lá, 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 lá... Mas mesmo assim você fica atento se tem alguma repetição de som, né? Fico. Porque um lá, 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 não é um uu, uu, né? Não, não. Então às vezes ele já aponta que talvez seja o lá... Agora o Sullivan vai ter uma coisa engraçada. Eu não sei com o Massadis que foi sempre o grande parceiro dele em tantos sucessos que eles fizeram. O Sullivan, ele não dá muita opinião, não. Melhor de letra. Ele não fala muito, não. Ele confia no parceiro que ele chama pra fazer aquilo, né? Confia. Só teve uma música aí, depois de toda essa época aí, aí uma época mais recente, que nós fizemos uma música que o Miguel tinha pedido, nós fizemos quase que pra ver o que o Miguel queria com essa música, mas fizemos mais pela amizade com o Miguel. E tinha um pedaço, sabe, que o Miguel achou que não era exato daquelas? Porque o Miguel próprio, se quer ver, tem uns negócios que ele não gosta, mas tudo bem. Personalidade forte, né? Personalidade bem forte. É, mas às vezes ele faz um negócio assim, que temozinha. E aí o Suliba, o porquinho gostei do porquinho, o suliba me telefonou e disse, pô, faz o que o Miguel tá pedindo, porque eu não ia fazer mais. Não ia fazer, mas já tava meio cansado de fazer aquilo. Faz o que o Miguel tá querendo, ele tá querendo um pouco mais de explosão nessa segunda parte. Eu falei, pô, porquinho, que o suliba, porquinho, tá chato, o Miguel não acerta, ele não sabe o que ele quer. Não, faz isso. Ele não te pediu, exatamente o que ele tá pedindo e pronto, eu digo, e você, o que é que você acha? Não acho nada. E deu certo? Ele gravou o Miguel lá. Miguel é uma figura. Ele tá pra vir aqui, ele é uma figura, né? Ele é uma figura, mas ele é muito competente. É, e ele sabia tudo desse segmento, né, de música popular. Tudo. O Miguel tinha um negócio importante, que ele sabia pedir a música. E sabia pedir, que é uma qualidade, né? É, uma grande qualidade. Sabia pedir. Depois, na hora da produção, ele ia pro estúdio, via se era aquilo que ele queria, e depois ele sabia fazer a música tocar. Sabia mesmo? Sabia, porque ele colocava nas rádios mais populares daquela época. Ele tinha um sistema, inclusive, que eu achava espetacular, do qual eu nunca participei, porque não poderia mesmo, teria cabimento, mas que ele às vezes se juntava com os caras da rádio, locutora, da rádio, não sei o quê, e eles escolhiam qual ia ser a música de trabalho e a música de sustentação, que tinha muito naquela época isso, né? Sim. Eu já ouvi tantas histórias dessa forma do Miguel de estourar a música. Mas é espetacular. Porque se você inclui o cara da rádio na escolha da música, não tem cabimento, depois ele não toca. Ele não participou da escolha, ele vai tocar aquela música. O Miguel, eu quero que venha aqui. A gente está combinando, ele estava doente, ele falou, não, da próxima vez que ele tem um sotaque diferente... Tem, tem, porque ele é romano, né? Exatamente. Olha só, eu tenho um áudio aqui do nosso amigo Michael Sullivan. Alô, pessoal. Alô, Clemente, meu amigo. Esse veio um amigo, cara. Alô, Paulo Sérgio Valle, parceiro, meu amigo querido, meu irmão querido. Estou por aqui assistindo vocês, ouvindo as histórias maravilhosas do Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio é meu irmão querido, parceiro querido em algumas canções, em alguns sucessos, alguns clássicos, como Abandonada. Abandonada por você, apaixonada por você, apaixonada por você, sem outro porto ou outro cais, sobrevivendo aos temporais, essa paixão ainda me guia. Paulo Sérgio faz parte da música popular brasileira há muitos anos e é uma história maravilhosa. É um dos príncipes, é um dos reis da música popular brasileira, Paulo Sérgio Valle. E eu tenho a honra de ter composições em parceria com ele e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para aplaudi-lo, para falar com ele e para dizer que minha admiração é grande, eu sou fã demais. Deus abençoe Paulo Sérgio Valle. Deus abençoe você também, Clemente. Um abraço a todos. Michael Sullivan, estou por aqui. Michael Sullivan, meu amigo, meu mestre, meu parceiro, obrigado por essas palavras maravilhosas. Você é uma figura incrível, grande compositor, um dos maiores do Brasil e eu tenho muita honra de ter sido seu parceiro e espero, e vou cobrar agora, espero que a gente faça outras músicas juntos. Você é um cara fantástico. Ele está lançando um álbum de inéditas, né? Está lançando um álbum de inéditas, eu sei. Já falei para ele vir aqui. É. Tenho muita gratidão por ele porque quando ele veio aqui o canal estava com vinte e poucos mil assinantes e aí eu dei a sorte também que o Fagner soube, falou, porquinho, está aí, então eu vou aí que senão ele vai dormir. Aí o Fagner veio para cá, sentou aqui, só para pilhar. E esse vídeo daqui a pouco vai para um milhão, né? Tipo, imagina o encontro. Imagina. Porque o Fagner conhece o Raimundo, né? O Raimundo. Esse é. Esse é danado. É, meu. Sem filtros. É, sem filtros. Sem filtros. Olha, uma IR que eu admiro muito que mandou uma mensagem que eu me emocionei, assim, eu fico ouvindo essas mensagens, eu fiz a primeira vez isso com o Mug Canazzi, que é um grande engenheiro de som, é, e ele ficou muito emocionado, assim, porque acaba que é um reencontro, algumas pessoas você não fala há muitos anos. Isso. E isso vai ficar registrado, né, cara, nessa série de vídeos. tão grande Max Pierre. Max Pierre. Que eu acho que junto com Castelo Branco em algum momento fizeram coisas muito lindas, né? Querido Paulo Sérgio Valle, sempre que iniciávamos busca para repertório de artistas, a chegada das suas músicas nos dava uma certeza. Temos um hit. Muito obrigado por seu talento e pelos inúmeros sucessos que dividiu conosco. Beijos de um fã seu, Max Pierre. Me conta, assim, Max Pierre, a experiência que você teve com ele. Um mestre. Grande AIR, né? Um grande AIR, fantástico. Aliás, de vez em quando eu converso com o Marcelo Castelo Branco, a gente conversa um pouco sobre o Max, Max Pierre. É um fantástico, conhece isso com poucos, né? E, realmente, fizemos algumas coisas a pedido dele, para ele, e ele sempre soube também o que tinha que pedir. o que queria. Muito competente. Obrigado, Max. Eu fico honrado de ouvir você dizer isso. Que bom. Que bom que você falou. Tem alguma música que você se lembra que ele pediu, brifou, e que foi um grande sucesso? Eu não me lembro porque algumas coisas foram com o Marcos, outras coisas com os compositores mais populares. Eu não estou lembrado exatamente de que música é, mas eu me lembro perfeitamente que o Max sabia o que queria, o que pedia. Ele se reunia com a gente no escritório dele, na sala dele, e pedia o que ele... Mas era diferente do Miguel. O Miguel, às vezes, e é straight to the point, né? Vinha com a frase que ele queria. Não era a frase para você escrever, mas exatamente o que ele queria naquela música. O Max era mais sofisticado, o Max Pierre era mais sofisticado. Ele dava, às vezes, o clima do disco e o clima do intérprete e o que ele queria. Mas também era um cara que sabia pedir muito bem, sempre sou muito bem o que estava encomendando. Muito competente. Eu acho que sabia muito bem também depois para que produtor entregar aquela canção. Isso, então nem se fala. Que faz uma grande diferença. Ele é um homem de estúdio, ele conhece, são poucos. Vem cá, eu tenho agora, a gente vai falar um pouco da OBC, afinal são esses 80 vídeos, em homenagem aos 80 anos da OBC, que repito... Você está fazendo 80 vídeos para a OBC. 80 vídeos? Poxa, é que é incrível. Eu fico muito honrado, mesmo, pela confiança que vocês tiveram em mim, para estar ajudando vocês a contar essa história. Você é um craque, você não tem que confiar. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente tem aqui, primeiro, o Castelo Branco, que eu vou botar aqui do início, que mandou a mensagem para você, vocês têm... Trabalhamos juntos. O tempo inteiro juntos. Clemente, falar do PSV, Paulo Sérgio Vale, é fácil, é craque, é pop no melhor do popular, é agro no melhor do sertanejo, é bossa no que ela tem de Mar Nova, é samba de verão em todas as estações, é essa tal liberdade do compositor que eu conheço, que tem mais disciplina, método, processo e acesso. Parece contradição, mas Paulo é pura ação. Paulo é do mundo, da bicicleta e do avião, mas também é nave, muito especial. Sorte e orgulho para a gente ter ele como presidente da OBC quando ambos completam 80 anos de uma juventude particular e ilimitada. Abraço para vocês. Oi, Marcelo. Oi, Paulo Sérgio, meu querido. Espera aí. Tem alguém apressado, tem alguém apressado. Me fala um pouco dessa tua relação com o Marcelo na OBC e na história de vida de vocês. Marcelo, eu já conheço o Marcelo há muitos anos da música, que eu já até citei que aquela música que eu fiz com o Everson não tinha mais sensação e foi o Marcelo que achou o intérprete, que foi o evento. E agora nos encontramos há seis anos, há cinco anos, nos reencontramos para que eu me tornasse diretor da OBC. Ele e o Aloysio Reis e o Silvio E. Sérgio que me convenceram a me candidatar à presidência do OBC. Candidatar, porque você tem que ser eleito. E a partir daí comecei a trabalhar com o Marcelo, que já era meu amigo e cuja competência todo mundo sabe que é muito grande, sempre foi. E aí o Marcelo transformou o OBC. O OBC era uma sociedade mais voltada para o próprio umbigo. Eu já sou do OBC há muitos anos. E o Marcelo deu uma outra vida. Ele abriu as cortinas assim do OBC. Ele botou o OBC no mundo, praticamente. E deu muita vida, trouxe muita gente importante para o OBC. Realmente ele deu uma transformada no clima do OBC. até mesmo a sede do OBC mudou. O Marcelo, como ele conhece profundamente o mercado musical, ele conseguiu fazer da execução pública também uma coisa dentro do mercado, dentro desse mercado musical mais moderno. Tanto que ele é presidente de um conselho importantíssimo da SISAC, que é uma concentração de todas as grandes sociedades autorais do mundo. Representam todas elas. E ele hoje é uma figura exponencial na SISAC. E na OBC ele fez essa grande transformação da OBC. Quando eu assumi a presidência da OBC é que eu comecei a constatar essa mudança. Porque como associado, nunca me afastei da OBC, mas como associado, aliás, eu já tinha sido diretor lá no ano passado. Mas aí, como presidente da OBC, eu comecei a ver como o Marcelo trabalha. E realmente, passei a admirar muito o trabalho dele. Ele mudou, ele transformou a OBC. E eu tenho muito orgulho hoje de trabalhar junto com ele algumas coisas. Ele faz, lógico, diretamente, se você tem que me perguntar nada, porque são coisas que tem que fazer mesmo. Outras coisas, ele tem o cuidado às vezes de me consultar. Paulo, o que você acha disso e isso? sempre concordo com ele, porque ele tem sempre ideias formidáveis, geniais. E é o que eu estou te fazendo, ele transformou a OBC numa sociedade muito importante. Uma sociedade de importância hoje no mundo. Eu, quando fui lá visitar a Sede Nova, eu fiquei muito impressionado com o quão jovial a empresa está. Isso. E parece que você está numa empresa com fins lucrativos, então acho que ele trouxe essa coisa de querer o resultado e que no final para a sociedade é maravilhoso porque todo mundo quer receber o que tem para receber. Exatamente. E embora se diga que a associação não tem fins lucrativos, eu acho uma certa contradição porque ela precisa ter. Senão, não sobrevive. Hoje em dia você não tem fim lucrativo nenhum. Se você não tem e não faz nada para aumentar as suas finanças, o seu estofo financeiro, acaba quebrando. E ele sabe disso porque ele vem da indústria fonográfica. Ele trouxe muito desse espírito da indústria fonográfica para a execução pública, para a UBC. E também no ECAD, onde ele tem uma atuação muito grande. Então é uma figura fundamental para a UBC. Eu fiquei bem impressionado. Todo mundo com muita vontade de fazer o novo. Isso. isso é tudo, Clemente. Ele trouxe o novo. Ele trouxe o novo. E a gente está vendo uma revolução na forma como o compositor é remunerado. A gente tem as plataformas e streaming e futuras receitas que virão na medida que o mundo digital vai se transformando. E eu sinto a empresa pronta para a transformação e atenta à transformação que eu acho que é o mais importante. Exatamente. E outra coisa também ele passa uma ideia para os artistas também com quem ele conversa de que é um artista realmente... Não é que ele dá a ideia que o cara é importante. Não. Ele consegue passar para o artista a importância que ele dá ao artista. Isso é fundamental. O artista se sente bem assim. Não é quando ele vai dar. É que o artista de uma maneira geral eu não estou falando do cantor do jeito que faz show que isso é outra coisa. Estou falando do compositor. Compositor normalmente é aquele artista de trás dos bastidores. Ele fica em casa ele faz a música ele compõe a música faz sucesso às vezes ninguém nem sabe o que é dele. Ele não dá autógrafo na rua ninguém reconhece. A gente não sabe nem o que é dele. Outro dia eu estava vendo na televisão que teve um programa desses importantes. Tem dois importantes no domingo um é fantástico e o outro no outro canal é outro desses semelhante a banda. E teve um negócio interessante que foi o embochador coreano cantando evidências e português e bem. E aí fizeram um... Falaram muito da música e apareceram várias coisas dizendo que era um hino nacional que era isso foi espetacular. Mas atribuíram o tempo todo aos titãzinhos e ao xororó em nenhum momento falaram que era José Augusto e Paulo Sérgio Báin. Isso acontece muito se você botar na internet as, sei lá, dez primeiras páginas do Google não vai atribuir a vocês. Não, não vai atribuir. Aí você foi no Wikipedia aí sim você consegue a informação correta. É, eu tive uma homenagem bonita do Faustão e diretamente quer dizer ele estava fazendo o programa com José Augusto mas no último o número ele deixou para evidências e aí foi muito interessante muito bacana porque aí eu entrei na história e tal. me fala um pouco dessa parceria José Augusto e você evidências em primeiro lugar e como que isso aconteceu? como é começamos como acho que sábado se eu não estou enganado todo sábado é assim eu me lembro de você ele morava ainda na barra não estava no recreio começamos a compor e fazemos tudo ali ao vivo o Zé gostava muito de trabalhar assim raramente ele faz a música para fazer a letra normalmente é assim é meio junto também é meio junto o Zé gosta e eu gosto muito porque o Zé canta muito bem o Zé canta muito bem um grande intérprete é um grande intérprete ele é fantástico e eu gosto de trabalhar muito passa emoção é incrível claramente porque ele fica assim cantando aquele violão dele cantando às vezes eu começo até a virar um pouco porque é tão bonita a voz dele aliás o Zé Fafá uma vez disse uma coisa interessante eu recebi música do Zé Augusto é difícil saber se é boa não porque ele canta tão bem isso é maravilhoso isso é maravilhoso e é verdade e o Zé começamos a fazer essa coisa de sábado eu me lembro que nós fizemos e era um sábado quando nós fizemos essa música e ele pega o violão e fica cantarolando é embromês ou é nota? nota faz assim ele canta assim não tem o inglês embromado não e aí por que que eu disse que era um sábado? porque eu acho que ele tava se sentindo muito solitário naquele sábado porque era um sábado é dia de festa sextou e depois sabadou todo mundo gosta de ir pra rua fazer uma coisa pra um restaurante ou uma festa ou vai namorar e aí tavam dois caras sábado uma noite trabalhando sozinho ali num estúdio eu tava me sentindo meio sozinho também embora seja casado mas ali ali naquele momento naquele ambiente tava me sentindo sozinho e eu acho que ele também e aí isso era dentro de um estúdio? não ele tinha um dentro daquela ele tinha um estúdio não era exatamente um estúdio uma sala com gravadores alguma coisa mas não era um estúdio como aquele era uma coisa pequena e aí você vê que coisa interessante como o ambiente às vezes determina o sentido da música que você vai fazer ninguém tinha falado em sábado só come não que era um sábado sábado à noitinha e aí começou quando o sábado é assim essa foi a primeira frase foi porque era que a gente eu me lembro foi o ambiente mas saiu da sua caneta isso? nós sempre sempre trabalhamos muito juntos tanto eu dava os palpitos na música como eu dava letra sempre foi assim com o Zé Augusto sempre foi assim sempre e aí foi fazendo muda uma frase aqui completa outra aqui muda na música muda na letra e pronto fica pronto se sacaram que era um grande sucesso ou você mais uma vez também? não, não nem eu nem ele nem eu nem ele o Zé também não é muito explosão assim não o Zé foi cheio de tudo contido e o Zé tá bonito tá bonito tá legal tá bom vamos ver o que acontece esse é o máximo que o Zé faz vamos ver o que acontece tipo você eu também sou assim também sou assim ou seja, eu já tive tanta decepção não, decepção não é falar assim meio forte me diz mas algumas coisas assim que eu achei algumas músicas essa música aqui eu acho que vai acho que essa música vai estourar e não acontecia nada nada, nada, nada e outras tantas que eu nunca imaginei que ia acontecer a música estourava tem alguma assim em específico que você falou assim jura? jura por tudo que você quiser nunca imaginei nem o Zé nunca imaginamos que isso ia ser um sucesso o sucesso que foi nunca nunca é realmente seu parâmetro não serve eu não serve eu não sou bom julgador de música não sou não sou sou um péssimo julgador de música se fosse a IR tava danado tava roubado tava mal eu não sei julgar como julgador de música de valor de música sou uma porcaria eu não consigo e evidências dizem que é o recorde de todos os carauquês do Brasil exatamente todos os barzinhos tocam evidências como que vocês fizeram evidências como foi o processo mesma coisa nos juntamos ah aí teve um negócio interessante que o deixa eu me lembrar aqui nós fizemos a primeira parte e a música já tava enorme terminamos eu chego na música eu chego na letra tal não sei o que já tava grande aí o Zé disse tá pronto tava pronto tá pronto a primeira parte tava pronto também acho aliás pode ser que eu mas eu fui pra casa mas eu fui pra casa pensando acho que você tá muito grande não sei você tá muito grande será que alguém vai cantar isso bom no dia seguinte o Zé me ligou eu disse Paulo dá pra você passar aqui tá parava ali perto de mim tá claro porque eu acho falta a segunda parte ainda você já achando grande mas eu disse isso tá enorme Zé não 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 essa história não tá completa mas tá bom então vou pra ir e fizemos se você prestar atenção ela é enorme ela é enorme faz um livro e todo mundo canta de A a Z essa é é inexplicável esse tranço inexplicável mesmo hoje você não consegue olhar e falar assim como que isso mas acho que você falou certo que o nasceu do karaokê o sucesso quer dizer ela tinha sido gravada antes é porque as pessoas cantam em esse karaokê às vezes em casamento é uma coisa parece que a história de cada um parece que é mesmo todo mundo vive aquela história e que combina muito também com o intérprete coube na canção de maneira perfeita concorda? eu ia dizer isso até você antecipou Chitãozinho e Chororó são fundamentais nessa música cantaram bem para que passaram emoção e é de uma tristeza e o timbre dele e o timbre agora um particular essa música às vezes sempre uma sertaneja eu acho que atribui o fato dizem que é sertaneja por causa do Chitãozinho e Chororó ela não era uma música sertaneja era uma canção de amor com a interpretação com a interpretação do Chitãozinho e Chororó é que ela foi se encaminhou um tanto para o sertanejo quando vocês tocavam ali no violão não era sertanejo você não imaginava que poderia ser na voz de um chitãozinho nunca não nem tinha pensado nisso nem tinha pensado nisso que loucura é uma loucura esse negócio de música é uma loucura eu acho que esse em execução talvez seja um dos maiores sucessos da tua carreira olha eu acho que eu tenho duas músicas de grande execução é samba de verão samba de verão é porque é mundial é mundial é mundial e no Brasil evidências são as duas músicas de maior sucesso de maior popularidade que eu tenho samba de verão você também achava que não ia dar em nada achava achava maravilhoso não imaginei não imaginei e como foi o processo dessa música essa música é das poucas músicas que quando eu estou viajando nos Estados Unidos toca essa música toca em todo lugar da Europa barzinho às vezes grupo na rua tocando e aí o Caetano foi recentemente fez uma versão que entrou na novela aquilo ali eu acho que levou para uma galera mais jovem também trouxe a música de volta trouxe a música de volta é a gente tem umas coisas assim que trouxe a própria Elita trouxe a própria Elita de volta exatamente Girl from Rio exatamente tem umas coisas assim às vezes que acontece é que vem a música o Armando Dogueira disse uma coisa interessante sobre a palavra e que isso aplica à música ele dizia você sabe que o Armando era um apaixonado pela palavra e ele dizia a palavra é como um ser humano nasce vive e morre uma grande vantagem e que ressurge e a música também a música nasce vive morre mas às vezes tem uma ressurreição ela volta às vezes volta contra o sentido eu conversava muito com a Armando Dogueira sobre isso ele gostava muito de conversar sobre música e poesia literatura também que ele gostava muito e ele uma vez disse isso eu disse pois é mas às vezes ela volta contra o sentido a própria música volta contra a rancha o Dogueira falou que é outra história é garota de palinho mas é outra história e esse negócio que eu conversava com a Armando Dogueira me lembrei da palavra sinistro sinistro então vamos lá sinistro nasceu viveu morreu e ressurgiu mas só ressurgiu com outro sentido a rapaziada quando dizia isso é sinistro não era mais que era sinistro que era ruim que tinha relação com a morte sinistro você é sinistro é bacana você é sinistro bacana antigamente você é sinistro porra as coisas mudam e agora a gente tem o que eu acho que é um desafio da UBC que é algo que ressurge mas é maravilhoso tipo aquela música que estourou no TikTok do nada que era um conto de fadas essa música é só dos anos 70 né e de repente estava sendo executada voltou isso volta ressurge é a tal ressurreição que falava o Armando o Armando Dogueira que eu acho que está cada vez mais comum porque a gente tem os algoritmos de recomendação no streaming no YouTube agora a gente tem o TikTok e de repente uma dança traz uma canção de volta incrível isso incrível mas isso é muito bom para o compositor muito muito porque se a música do compositor nunca mais tocar ele não ganha mais nada aliás o Chico Ribeiro falou aqui que existe uma lei que teoricamente era para se dizer quem são os compositores de uma música na rádio e eu nunca soube disso eu falei mas por que que as rádios não são multadas por isso porque isso faria um serviço né lógico mas não adianta porque o Brasil é o único país que tem essa história de lei que não pega essa não pegou essa por acaso não pegou olha só a gente falando aqui de UBC a gente tem aqui mais um áudio para a gente escutar conhecer o Paulo César o Vale foi um acontecimento muito importante em minha vida sempre que estou com ele converso sobre música literatura viagens estou sempre aprendendo algo porque é uma pessoa de grande sabedoria agora ser amigo passeio na música e compartilhar as ideias com ele é a coroação de tudo isso para mim sua forma objetiva de falar e colocar suas ideias o tornam uma pessoa muito especial e claro se eu passasse pela vida sem encontrá-lo certamente eu não seria a mesma pessoa o mesmo artista sua forma de ser e de se relacionar elevam muito a alma e aquecem o peito e nos fazem sentir bem por isso me sinto muito feliz com tudo isso por tê-lo conhecido um abração e nos vemos em breve se assim Deus quiser esse é Geraldo Viana eu não conheço ele esse foi um dos áudios quando eu escutei Marcelo me mandou e eu me emocionei é você que conhece claro muito Geraldo é uma figura extraordinária é um grande músico maestro arranjador compositor e um homem muito culto muito culto e eu todos nós nos tornamos muito amigos muito amigos e é verdade aquele dia nós trocamos ideias constantemente e o o Geraldo é um chique muito sensível ele aliás ele está terminando um disco lá que ele está produzindo que vai ficar muito bonito ele é mineiro faz as coisas dele lá em Minas Gerais nas Minas Gerais foi parceiro do Fernando Brant tem muitas músicas o Fernando músicas bonitas e o Geraldo ele é um cara assim ele tem mais sacadas as coisas nós gostamos muito de música clássica também tanto ele como eu e às vezes a gente começa a conversar geralmente a noitinha telefone e aí ficamos conversando sobre um ou então o WhatsApp sobre um determinado compositor por exemplo Wagner que um tempo que a gente ficava falando de Wagner mas Wagner a música dele foi usada pelo nazismo ou não e ele mesmo queria conversar trocar umas ideias sobre isso e eu também falava de vários outros Beethoven que a gente gostava sabe o que ele fazia? bom então o Geraldo boa noite vou dormir ele botava uma obra desse autor que a gente tinha conversado mas não é que eu pedisse não pedia nada boa noite vou dormir aí eu vi que ele tinha mandado alguma coisa eu botei se tivéssemos conversar sobre Wagner ele mandava lá o Crepúsculo dos Deuses ou a Cavalgar das Valkines ele sabia que Beethoven eu já tinha dito há muito tempo para ele ele guarda as coisas é um homem muito sensível e muito inteligente e ele uma vez ele eu conversava sobre Beethoven e eu digo olha para mim parece que a sinfonia que ele mais gostava eu não lembro se era segunda não era nona acho que era segunda e eu digo olha o que eu mais gosto é a sexta que é de verdade também é muito bonito eu vou dormir e tal e apertou ele está me mandando a sexta para o dia de meia toda para eu vir antes de dormir que troca legal que cara é um amigão inteligente tem mais um áudio para a gente pautar nossa conversa aqui Paulo Sérgio é um gigante da música um gigante da vida um gigante do esporte um gigante da escrita um gigante da defesa dos direitos enfim um homem inigualável enfim um homem de extrema admiração enfim que é um espelho todos os dias sempre fico dizendo meu sonho de vida era ser Paulo Sérgio Valle então Paulo conta para a gente aí onde é que está esse segredo esse segredo que ia resolver muitos dos problemas da humanidade um beijo esse é o doutor Sidney Sanchez hoje ele é presidente do Instituto dos Advogados do Brasil uma figura brilhante além de ser diretor da OAB um dos homens mais importantes da OAB um grande advogado e ele é uma pessoa maravilhosa eu fico assim muito para falar sobre o Sidney porque o Sidney eu amo o Sidney ele sabe disso Sidney é uma figura maravilhosa e quando ele disse eu queria ser o Paulo Sérgio Valle ele escreveu um dos meus livros o prefácio ele disse isso terminou dizendo isso e agora quando ele foi eleito presidente do Instituto dos Advogados do Brasil eu devolvi porque eu mandei para ele eu queria ser você porque ele mandou uma para mim agora eu mandei de volta eu queria ser você é uma figura uma culto muito honesto muito dedicado a sua profissão conhece direito autoral como pouquíssimos e ele fala que eu sou esportista mas ele também é porque ele era ele era ele praticava hipismo ele era saltava um cavalo e polo e polo como é que ele conseguia fazer isso em turno eu não sei e são esportes perigosos tanto assim que ele uma vez sofreu um acidente jogando polo mas que o cavalo esmagou aqui o ombro dele mas ele ele é isso é um um homem extraordinário inteligentíssimo muito culto muito culto mesmo e é e além disso um bom esportista de maneira que esse elogio que ele está me fazendo eu estou devolvendo todo o que ele merece muito mais do que eu deixa eu te fazer uma pergunta curiosidade mesmo é nesse seu processo de sei lá mil letras são mil são mil né mil pelo que eu sondei por ali né por aí Sullivan também está nessa média também acho que tem mais a turma vocês são os pelés da música popular brasileira é porque nós já guardamos muito ela pegou o ápice da indústria fonográfica disco vendia muito todo mundo produzia agora ficou bem diferente e aí o Sullivan fala um pouco dessa desmotivação porque na época existia uma motivação existe mandem música porque vai gravar o novo Roberto todo mundo tinha uma sede de fazer a música de levar você sente que essa diferença na hora que a indústria muda de formato principalmente naquele momento de crise de não ter tanto ânimo para fazer aquilo o mesmo dos anos 70 e 80 e 90 mudou mudou muito você citou agora até o Roberto eu me lembro por exemplo de estou cortando o que você está falando não essas músicas com o Roberto eu me lembro de um negócio interessante para você ver o que era a expectativa essa emoção de se ter música gravada Roberto tinha ido gravar em Nova York um dos discos dele eu não lembro qual era e levou uma música minha com o Eduardo Eduardo Laje e aí o Roberto aquela mesma história de sempre ele telefonou umas 10 horas da noite 11 horas da noite inteiro urbano naquela época era caro pra caramba caro mas essa ele estava pagando ele ligou de lá e ele é que era uma história de sempre bom eu queria uma mudança aqui mas aí não era assim uma frase era uma palavra uma palavra uma palavra chave aquela palavra chave mas ele não queria cantar aquela música aí ele disse dá pra você mudar dá eu vou te ligar daqui a meia hora tá bom aí achei uma palavra então ele me ligou ele tinha que estar ele estava coragem de Nova York o coragem do Brasil pra mim já era o que meia noite hora mudei mandei pra ele tá bom eu vou vir aqui como é que fica qualquer coisa eu te digo tá bom ah rapaz eu fui dormir isso aqui estava o telefone peguei o telefone o telefone aqui tu tá morrendo sua manique se o Roberto ligar eu tenho que atender não posso ficar fora desse disco deixei o telefone do meu lado 3 horas da manhã ele me ligou 3 horas da manhã daqui não sei que horas era o laudo acho que eram 2 horas da mesma Paulo aquelas coisas hein quer ouvir ouvir o que Roberto gravei ué não era você não ia ver se era a palavra ou não não já gravei ouve botou o telefone lá e você gostou ficou bom achei aí meu amigo eu não conseguia de tão emoção de tanta emoção que eu fiquei de ouvir aquilo e ele cantou de primeiríssima mão que aliás intérprete maravilhoso aí nem conseguia dormir você sabe que na minha casa minha casa não era uma casa muito musical né meu pai que tá aqui sempre ouviu música baixo acho que cada vez mais baixo e a minha mãe gostava gostava de Gal Costa de Rita Lee acho que meu pai gostava também de Rita Lee Marina naquele momento ali de Canecão eles me levavam pras coisas né mas eu me lembro que o meu avô por parte de mãe gostava muito de Roberto Carlos então aquilo ficou passou pra você passou pra mim e aí eu convivi muitos anos com o Erasmo porque eu tive banda com o Gugu com o filho dele aliás o Erasmo chegou aqui você sabe que foi a única o único papo que eu fiquei uma semana pensando em todas as coisas memoráveis da minha vida com o Erasmo me preparei botei todas as colas aqui aí ele chegou daquele jeitão dele e falou bicho a gente podia não falar do passado do Gugu do Marinho eu tô apaixonado aí eu fiquei assim fodeu já era acabou já era todas as minhas histórias assim eram no passado e a memória do Gugu teve tesouro mas ao mesmo tempo saber que ele tá tão bem jovem apaixonado tá tudo bem e o papo foi muito legal mas caramba agora que eu perdi o que eu ia te perguntar olha que eu não sou muito de perder o que eu ia perguntar peraí Vanessa recapitula Vanessa você tava falando do Sidney do Sidney o Sidney Sanches tá falando Sidney Sanches não mas raramente eu perco o fio da meada do Erasmo mas enfim é por que que eu eu detesto raramente isso acontece raramente isso acontece ah lembrei e aí minha memória de Roberto esteve sempre presente aí quando Marcelo Frois lança a caixa e aí eu começo a ouvir eu os discos todos né porque meu avô não deu o disco pra mim foi pra mulher dele que ele tinha um amor pelaquela coleção de Vinícius acho todo fã do Roberto Carlos né e nas entrevistas que tão acontecendo aqui eu tô descobrindo coisas do Roberto que eu não sabia veio Mauro Mota Paulo César Barros o baixista aí veio o Pachequinho que é o filho do Pachequinho falecido de que o Roberto além de um grande intérprete cantava arranjos inteiros de frase de metal e de linhas de baixo que ele queria e aí eu falava mas e esse metal aqui toda ideia do Roberto mas só pegava e transformava aquilo em arranjo e aí eu fui ficando cada vez mais fascinado porque muito pouca gente sabe dessa habilidade musical dele não só no canto né é mas nessa caixa que você tá falando tinha um arranjo de um Chiquinho Chiquinho todo mundo fala dele aqui oh meu Deus Chiquinho Renatinho me salva Chiquinho de Moraes Chiquinho de Moraes que tá vivo ele é o BC Chiquinho de Moraes não sei Chiquinho de Moraes é Jairo Pires são caras que tão sim tem que vir aqui né é grande produtor o essa caixa que você tá falando deve ter muitas coisas muitas músicas que foram com o arranjo do Chiquinho mas depois veio o Eduardo o Eduardo os dois são geniais como arranjadores dois arranjadores e depois teve uma fase que ele começou a fazer os arranjos em Nova York né isso mas o que eu fiquei sabendo através desses papos é que muitas das ideias do mote o argumento principal vinham do Roberto e aí eles iam ali e resolviam aquilo de forma brilhante é é porque não é fácil o cara canta mas depois você tem que distribuir aqui para os instrumentos você sabe disso mas ele o Roberto sabe o que que é sabe ah você já sei onde é que eu te interrompi você tá perguntando se pra mim tinha mudado quando acabou a ideia do disco exatamente e aí eu me lembrei dessa emoção não mudou ah é porque foi você que entrou no Roberto carro é eu queria ir por um caminho errado não errado não mas eu digo eu desvi eu fiquei eu fiquei impactado quando mudou acabou o disco que na verdade foi assim parece que foi paulatino não foi não foi quase que abrupto acabou o disco porque a gente aqui teve a questão no mundo tinha a questão do Napster isso só que aqui era Napster plus pirataria isso foi acabando com tudo e aí quando ficou isso e agora a música não a música agora é pro digital que digital não não tem mais disco não agora o cara grave a música não tem ninguém vai não tem mais 10 12 músicas não o cara compra uma música eu digo caramba rapaz levei tempo pra me acostumar mas eu tenho essa boa capacidade de me adaptar por isso que você me perguntou como é que você conseguiu passar por diferentes tipos de música porque eu tenho essa capacidade de me adaptar eu não tenho preconceito e nem fico lamentando muito tempo as coisas as coisas que mudaram perdidas vamos em frente vida que continua vida que segue então a partir dali de um certo ponto digo então agora é isso música é assim então tudo bem vamos trabalhar assim é porque é interessante eu fui aliás um playlist que tá no Spotify feito pela UBC que tem se eu não me engano 60 músicas sujas muitas eu não conhecia porque eram eu não sabia tem e é maravilhoso castelo branco me mandou eu nem sabia tem não tem não sei quem fez mas eu acho que é uma homenagem a você e aí eu fiquei muito impressionado porque não é só artistas diferentes né são artistas de culturas muito diferentes e como que você conseguiu botar palavras em sentimentos que representam coisas muito diferentes em tribos muito diferentes isso eu acho que tem uma simplicidade uma capacidade de síntese que é muito sua né mas entender o Brasil país continental como o nosso e botar a palavra na boca de artistas que falam pra audiências tão distintas cara isso num país tão desigual como o nosso pra mim isso é um realmente é um talento absurdo né um talento uma uma capacidade de uma empatia vamos dizer assim com o público ao qual eu estou destinando aquilo você é um grande observador? sou não não é uma coisa assim que eu faça racionalmente não agora eu vou dar aquele comportamento social não é isso eu acho que é uma coisa natural em mim e o acompanhamento que você falou com muita propriedade é a questão da linguagem que você falou você usa diferentes linguagens pra os diferentes artistas e os diferentes públicos que vão receber aquela música realmente isso aí mas só que é uma coisa natural em mim Clemente eu não faço a barra não não é aquele negócio que eu digo não agora eu vou incorporar o artista tal as pessoas tais o público tal e fazer isso aqui não é natural é natural eu já sei que aquela música é destinada por exemplo essa atual liberdade eu já sei é um pagode eu já sei o tipo de público que gosta de pagode mas diga-se de passagem esse disco do Só Pra Contrariar é um divisor de águas no pagode sem dúvida esse disco dita o que seria o pagode nos próximos anos o Alexandre Pires ele cantava muito bem muito bem é outro grande intérprete é outro grande intérprete e ele passava essa coisa assim mais sensual o pagode foi se tornando mais sensual sim e e na medida que a banda também foi crescendo os arranjos foram ficando sofisticados ou uma coisa uma pessoa que eu me lembro Alcione Marrom você estava falando de uma música que eu fiz com o Chico Roque são tantas você me vira a cabeça essa música arrebentou com ela também mesma coisa e como vocês fizeram essa porque essa é um clássico também essa eu já estava pensando nela tinha Chico falou comigo vamos fazer uma música para Marrom vamos mas tem que ter um negócio assim é Marrom tem que desafiar Marrom acho que tá bom Chico vamos lá vamos ver aí já começamos lá que é bem aquele negócio da Marrom o Indromation já vem aí já vem mas daí já veio 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 como bomba já é Marrom é o Cione né e fizemos o Chico é fomos ao estúdio porque ela pediu que a gente fosse ao estúdio para ouvir vamos lá naquele dia para ouvir eu estava gravando e ela começou lá você me vira a cabeça aí o Chico começou começou o Chico o problema não é você falou Chico fica quieto irmão deixa ela cantar do jeito que ela quer você vai ensinar agora o senhor a cantar não você não era bem assim o clima não era esse Chico fica na tua irmão fica na tua isso ela acaba não gravando não foi isso ela é temperamental é uma grande artista aí te segurou o Chico ele ficou não eu pedi ao eu me lembro sou o técnico o produtor alguém que estava fazendo fala com o Chico para a gente sair para não ficar chato só para ele para nós dois saímos do estúdio daqui para não atrapalhar a Marrom pedi e falei porque senão não queria complicar porque ela o que mudou a melodia um pouquinho não mudou nada mas ela estava cantando exatamente o Chico ele queria ele estava vibrando com a música ele achou que estava faltando emoção num pedaço faltando emoção nada agora sobrou uma emoção aí saímos quando ficou pronto aí depois ele amou se apaixonou e ele estava muito bem com a mamãe ele discutiu essa você achava que ia ser sucesso ou não? achava por causa dela porque você ouviu ela cantando ali na hora exatamente achei que ia ser ó nesse playlist em sua homenagem que foi criado pela OBC está na playlist da OBC no Spotify para quem usa o Spotify a gente tem aqui Samba de Verão Preciso Aprender a Ser Só Betânia a resposta Marcos Vale Gente Marcos Vale Viola Enluarada essa eu não conheci essa aí foi um marco na época dos militares deu um problema danado essa deu um problema danado né deu e essa música já fazia um grande sucesso porque ela fez um grande sucesso e de repente parou de tocar porque foi uma época tenho tempo para falar eu já estou livre deu estamos com o tempo todo o tempo do mundo Paulo Sérgio Vale então pelo amor de Deus não porque você falou para mim você é um cara que tem capacidade de síntese tenho mesmo eu sou sintética a minha mulher mesmo diz para ele você diz para mim você tem uma grande vantagem você é sintética o que eu acho que com isso ela tem a criança assim ainda bem que fala pouco é o que ela diz que você é sintética porque ela diz para mim e vê se não fala muito as mulheres são sutis mandam os recados assim às vezes você não pega ela diz isso para mim você é um cara você tem uma grande capacidade de síntese eu agradeci depois eu parei para pensar se ela quis dizer essa não fala muito mas mulher você tem que ver agora eu me perdi o que eu estava falando de viola em luarada sobre a ditadura aí essa música de repente sumiu acho que tocava no rádio todo dia sumiu sumiu nessa época você tinha que toda hora censura para liberar músicas novas era um problema desgraçado e você não estava dar uma enrolada ali para eles não perceberem que aquilo era aquilo a gravadora eu tinha que dizer assim Paulo você tem que ir lá na gravadora na censura porque essa música aqui eles estão querendo saber o que é me lembra depois de terminar em viola em luarada se eu vou me perder eu estou aqui estou viajando aí o cara o cara me dizia da gravadora vai lá e diz se você resolve esse problema aqui porque se não essa música vai sair do disco já houve até casos com música com erigilina você lembra qual era a frase exatamente ou a palavra que eles implicaram ou não? Black is Beautiful era que melhore o meu sangue europeu Black is Beautiful eu quero uma dama de cor que melhore meu sangue europeu aí o cara me pegou lá tinha um sujeito daquele tinha cultura de suvaco só dava com o livro de baixo do braço fazendo o maior tipo assessora não sabia nada mas era metido mas por que Black is Beautiful porque quando eu botei que melhore meu sangue europeu é uma época terrível porque que o o negro ou a negra no caso vai melhorar o teu sangue europeu eu digo agora me ferrei isso é música essa palavra não pode e tal não sei o que aí eu botei na hora na hora Clemente eu disse assim e se eu trocar que se integre no meu sangue europeu não aí passa aí passa e assim foi era uma cretinista total aí passou 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 ela gravou a Elis gravou e tocou muito os caras não eram gênios né não eles eram bisíocres eu estou te falando eles tinham mania de andar com o livro não estou brincando não dava com o livro debaixo do braço para fingir que eram cultos cultos de sovaco e a viola é aí a viola sumiu a viola foi tocar a viola estava tocando de repente parou aí eu digo vou ter que assessorar ver o que está acontecendo aí me disseram essa moça foi assessorada não pode mais tocar parou da noite para o dia agora que problema não tinha o que fazer fazer o que? a música estava tocando não posso mudar a letra nem queria aquilo foi um clássico ali daquela época não não vou mexer um ano um ano pouco sem tocar eu já nem pensava mais que eu ia liberar essa música um dia num desfile de 7 setembro eu estava na televisão sei lá acompanhando passo os dragões da independência com uma banda atrás tocando viola no arado eu digo mas pô a música foi assessorada e a banda do exército passa tocando viola no arado isso é uma incoerência não faz o menor sentido significou o seguinte estava liberada liberou liberou a música mas não voltou a tocar no rádio voltou 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 a tocar e tocar muito quer dizer ver que incoerência me assessoraram tiraram a música ali além do problema cultural de tirar a música um baita prejuízo porque a gente vive do que toca não podia ser tocada em lugar nenhum nem meu irmão podia cantar nos shows e volta tocada por uma banda do exército que loucura né olha só vou voltar no playlist aqui e aí alguma que você quiser fazer uma observação mas é que eu fiz questão de falar porque assim muita gente é muito seu fã e eu tenho feito muitos amigos né nesses encontros de podcast imagino já foram mais 220 episódios então é muita gente que eu tô conversando e o Bruno Calimã é hoje um hitmaker né no sertanejo um grande hitmaker e aí eu falei pra ele cara quando ele falou que eu ia botar o áudio dele ficou muito honrado e porque assim são pessoas que admiram muito você e talvez você nem soubesse né e aí ele mandou aqui ó Paulo Sérgio que honra que honra poder falar contigo meu amigo uma das minhas maiores referências e uma das maiores referências pra qualquer autor compositor do Brasil e do mundo viu Clei muito obrigado pela oportunidade tá eu queria saber do Paulo Paulo existe alguma coisa em comum entre surfar uma onda voar de avião correr uma maratona e compor uma canção beijo pra vocês viu valeu Bruno obrigado por tudo que você falou você é um grande artista me sinto muito honrado por você dizer isso e existe uma ligação sim mas o mais difícil de tudo que você falou é fazer uma música você acha que o teu processo de composição com o parceiro que for ele é você sente que algumas letras vem tem muita essa questão do que é espiritual do que é energético do que é transpiração esse é um grande debate entre vários letristas e compositores isso você acha que de todas as músicas que você fez quantos por cento talvez seja realmente inspiração aquelas coisas que meio que vem e as vezes com um parceiro a coisa acontece ou aonde é o treino a inspiração que tem a ver com correr uma maratona isso você vai correr uma maratona não adianta você acordar e dizer eu vou correr uma maratona hoje você vai correr 42 quilômetros 195 metros que é uma maratona você tem que estar treinando muito tempo antes ficar treinando 30 quilômetros 35 até chegar aqui se você fizer essa mesma coisa na música não vai sair nada pra maratona certo você vai correr a maratona e vai completar mas na música se você ficar muito tempo como você está dizendo tentando racionalizar a música achar o negócio que a música fica sem emoção você tem que achar uma maneira de compor com emoção com emoção essas pequenas correções de palavras até do som de uma frase musical você vê depois é melhor você seguir na hora a sua emoção e depois no dia seguinte ou dois dias depois fazer uma revisão e dar uma coisa e outra agora se você tentar fazer uma música assim a força a música não vai ficar legal perde a emoção já vi isso tanto a música como o letro tem compositores por exemplo a gente tem música até e eles esse cara trabalhava tanto na música tanto primeiras vezes o cara me mostava a música do jeito que ela era o próprio Eumir deu o dado com quem eu fiz razão de viver era muito meu amigo o Eumir tinha umas outras músicas também lá que ele fazia às vezes ele me mostava a música eu achava a música bacana achava bonita emocionante e às vezes fazia até a letra ali em cima da música que ele tinha feito só que depois ele mudava a letra continuava a caber dentro daquela música não havia nenhum excesso mas mudava o clima o cara fica muito racional muito racional isso pode acontecer dentro de estúdio é o que a gente fala de ficar rodando lâmpada roda lâmpada às vezes piora eu também acho eu acho também aí tem uma outra pessoa que mandou que eu acho um dos grandes compositores dessa minha geração quer dizer minha não porque ele é mais velho que eu Pedro Luiz é o Pedro Luiz maravilhoso que atravessa a minha história da música minha história de vida que surge ali na Bossa Nova uma das canções mais conhecidas do Brasil no mundo inteiro e ainda é um pô é dono criador artesão de várias outras coisas que estão na nossa história trilha de Vila Sésamo canções incríveis viola enluarada que nunca pôde faltar desde que comecei a tocar meu violão ainda na infância nas rodas de violão e todas as trilhas lindas para as novelas para Vila Sésamo para Ossos do Barão para Nossa Senhora é tanta coisa que é difícil escolher e citar depois ainda vira parceiro de um grande parceiro que eu admiro muito que é o Herbert Viana sempre se renovando sempre atento sempre nos entregando canções de primeiro time da melhor qualidade de 24 quilates poxa muito bom poder falar de Paulo Sérgio quem dera fosse parceiro dele abraço do Pedro Luiz olha Pedro agora você se comprometeu vamos fazer vamos dar para a ajuda e ela querido obrigado por tudo que você disse você é um cara genial fantástico admiro muito estou ouvindo isso de você já me sinto maior do que sou na verdade mas que bom sou teu fã Danilo e vamos a nossa parceria e esse é outro grande compositor esse é um grande artista grande artista e um cara muito bacana muito nosso amigo e eu acho que ele é outro cara que consegue também circular em diversas áreas da música popular brasileira esse negócio de circular vai dar que é difícil não é fácil não é fácil não olha para a gente dar uma geral aí você me diz se alguma você quiser fazer algum comentário e aconselho todo mundo eu vou botar na descrição desse vídeo dar uma geral nessa playlist porque muita coisa que até porque eu nasci em 73 minha lembrança de música é de 80 e alguma coisa são coisas mais antigos eu sou de 40 tem muito mais coisas que você Black's Beautiful que você já falou que essa eu conhecia o Amor e Chama eu também já conhecia o Black's Beautiful teve uma gravação nem da Senhora de Sá também a gente tem Terra de Ninguém Gal Costa Mustang Cor de Sangue eu lembrava não é da minha época mas me contém alguma coisa alguma história bacana dessa música essa música era uma espécie de contestação sociedade industrial que estava naquela época nascendo se falava muito nisso e é uma crítica à sociedade industrial que obrigava a gente a dormir com o carro largar a noiva virgem no altar para fazer sexo com o carro foi uma crítica e é interessante porque o Mustang era da Ford o Mustang era um carro a marca mais popular da Ford da Ford americana e depois a Ford brasileira lançou o Corcel por isso que termina a Ford do Corcel porque o Mauro Salles que era o dono da agência ele ouviu essa música e falou eu queria lançar essa música porque ele tinha conta da Ford do Brasil eu tenho eu digo mas ué a Ford vai lançar o Mustang não vai lançar o carro chamado Corcel aí eu fiz uma pequena adaptação no final para Corcel com o de mel e essa música portanto olha que coisa interessante essa música que era para ser uma crítica uma contestação à sociedade industrial acaba sendo absorvida pela propaganda do carro cai na cultura pop exatamente que coisa né que coisa todas as coisas da vida a gente tem aqui Os Dentes Brancos do Mundo é isso aí Claudete Soares essa eu realmente não conhecia com mais de 30 eu conhecia isso mas não conhecia a Cláudia ah mas a Cláudia a música mais importante para nós para nós com a Cláudia foi Minha Voz Virada do Sol da América que foi a vencedora do maior festival da Europa daquela época que era a Olimpíada da Canção na Grécia uma que você foi preso eu fui preso mas eu não vi a vitória que loucura essa história porque você estava mal vestido eu tinha um símbolo da minha calça que era era um símbolo hippie que tinha que era assim e um Y dentro e o cara os policiais lá acharam que aquilo era da maconha que eu estava defendendo a maconha eu nem estava pensando nisso e eu pô rapaz aí o cara e o cara falava o inglês miserável e ele só dizia assim no good for this no good for this eu digo agora o que eu faço no good for this aí eu falei o que eu posso fazer pedi um cara que era produtor lá ele vai levar você no hotel pra você mudar de roupa eu digo eu não vou chegar a tempo aí os caras foram eu fui sentado atrás no carro eu fui preso era um carro da polícia até alinhado um carro alinhado fui preso e os dois em vez que eu olhava pra mim em Rio não sei o que que estava dizendo ele estava debochando de mim mas eu não entendi em grego aí fui lá entrei correndo rapaz mas eles me esperaram porque eles queriam me levar eu acho que eles tinham que me levar de volta porque eu era um compositor do negócio tinha que aparecer lá aí botei uma calça mudeira botei uma calça lá marrom não sei o que pirei pra lá quando eu cheguei lá vinham pelo corredor correndo o Marcos e o e o e o e o a gente da Cláudia porque a Cláudia não ela tinha chegado e vinham correndo aí ganhamos 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 o que ganhamos o festival assim que eu sou porque nós tínhamos vencido o festival da Grécia na hora que você trocou de roupa você foi solto não o cara me levou de volta fui solto quem não tem aquela calça fui solto que maravilha de história incrível e eu cheguei lá era um corredor porque era um corredor assim eu entrei no corredor pra ir lá pro estádio outra vez e já viam o corredor o Marcos e o agente dela descemos descemos eles nem sabiam quando eu tava chegando então avisaram pra eles que eu tava voltando se eu não sei aí é que eu nunca vi a vitória dessa música momento importantíssimo da tua carreira da minha vida ficou ó samba de verão 2 batucada surgiu garra os grilos que bandeira e vem o sol passa por mim vou enlouquecer eu não sou sua causa sou consequência Cláudia também né é beijo sideral quarentão simpático esse eu também não conhecia Uau da Leninha Andrade Funga Funga Triosoneca é vira sésima né lembrava de todas essas assim tipo lembra essa aí todas elas né Alegria da Vida o Cafona MPB4 aí a gente tem você novamente capitão de indústria que eles mexeram na letra né que eles tiraram ele tirou só tirou capitão de indústria capitão de indústria isso ele tirou ele fez como se fosse praticamente a vida dele que não tinha tempo pra nada só trabalhava essa música estourou né estourou estourou esse disco é maravilhoso tigre de osso que sucesso tigre da esso que sucesso porque era o símbolo da esso isso foi na época que eu era meio contra na sociedade industrial tigre da esso que sucesso você teve esse momento aí contra rapaz eu já passei pra muita coisa era mais politizado razão de viver quem diz que sabe atento alerta quem diz que sabe foi com o Donato razão de viver eu me deu o dato olha só parceiros interessantes o amigo Tom estrelar essa essa aí toca muito ainda toca né essa eu lembro essa eu lembro muito bem anos 80 ali em Budos justamente essa época que você e meu pai e o Marcos estavam todos mundo de Budos exatamente Fogo do Sol aliás muita gente que era muito fã os mais chitas assim detestavam essa música é lógico alienada é não é teve esse momento da música alienada né frevo novo bicho no cio linha do horizonte até parece que foi sonho cheiro de amor horizonte aberto cowboy às vezes penso a Paraíba não é Chicago essa não conhecia bicicleta bicicleta mesmo tocou muito tocou Paixão Antiga do Tim Maia tem alguma história sobre essa música Tim? é fala aí me conta não tinha era doido porque tinha o outro aqui até parece que foi sonho também até parece que foi sonho mas era doido essa gravação essa gravação é essa que você falou agora essa é a última Paixão Antiga Paixão Antiga que cismou lá sei lá porque ele resolveu fazer uma editora na época que ele não levou adiante que era maluco ele teve um negócio meio empreendedor de empreendedor montou uma gravadora Vitória Regia Vitória tem uma história que é verdade que lá no Recreio perto de vocês ele comprou um terreno mas construiu a casa no terreno vizinho é verdade é verdade e tem uma história que ele recebia essa Vitória Regia que ele fez uma editora além da gravadora ele até foi um visionário visionário é ninguém vai abrir uma editora nessa época não naquela época e ainda virou um artista independente que é a sua própria gravadora virou mas ele era um louco porque por exemplo ele tinha as músicas ele editava ele recebia aqueles papéis não sei o que comprovante todo mundo sabia ele jogava em cima do armário ficava por lá tinha um escritório lá pro lado da Tijuca tinha um cara que tomava conta ele jogava todo mundo se lembra disso aí um dia eu falei Tinho essa música ele tocou muito paixão antiga não tinha forno mecânico ele não pagava nunca aí um dia o cara não precisa viver e naquela época então eu era tinha poucos recursos tava duro precisava de dinheiro e aí um dia o contador dele me procurou Paulo Tinho não sabe pra nem o que que ele deve ele pega os papéis ele joga pra cima e diz cara como é que vai ser isso eu disse você tem paciência eu disse claro sou um homem paciente me dá uns dois três meses que eu vou ver o que que você tem pra receber que nessa época ele era ele era a gravadora e a editora era era a vitória regia pra receber devia ser complicado não eu recebi o que o agente dele eu aceitei o que o contador me mandou se aquilo tava certo eu acho que não aceitei mas eu ganhei mais na execução pública que tocou muito tocou muito tocou muito mas esse era o time essa você achou que ia ser sucesso também não não eu acho maravilhoso a gente tem aqui começo, meio e fim essa eu lembro muito sábado José Augusto acho que ele deveria estar mais ter mais espaço pra ele na música eu vejo muito pouco ele ele agora tá fazendo a excursão que ele faz muito sucesso aí pela América Central sim e o Faustão tá fazendo um trabalho lindo na Bandeirantes né levando muita música levou ele levou ele outro dia eu tava vendo era ele lá mas ele sempre com o Ding Dong ele fez um pouco isso ainda na Globo no fim do Globo ali trazendo esses artistas né que dizem que o Máriozinho era um defensor da música brasileira então por mais que as tendências mudassem ele conseguia colocar essas pessoas nas trilhas eu acho que aconteceu de fato né sem dúvida e aí quando ele sai realmente se perde um pouco essa coisa da presença desses artistas é verdade Máriozinho era muito importante o Rocha era muito importante fundamental na música eu queria muito conversar com ele mas parece que ele tava meio debilitado de saúde ele e o do Graça Mello são duas pessoas que eu teria uma honra absurda aí metade de mim separação coisas do coração só sucesso né página virada é olha o Graça foi gravado pelo Chitãozinho se eu não te amasse tanto assim vão relançar aonde quer que eu vá essa pra mim é uma pérola é porque eu amo essa música é coisa de música por que eu acho uma pérola é um negócio teu eu acho uma música muito boa olhos fechados eu amei você é pra te encontrar não estou ao seu lado mas posso sonhar esse B é maravilhoso aonde quer que eu vá levo você no olhar é simples né simples mas ele aonde quer que eu vá aonde quer que eu vá não sei bem certo se é só ilusão ouviu no rádio e um dia assim caiu eu amo essa música se é você já perto se é intuição aí a gente tem aqui cenário Roberto Carlos evidências conversa bonita louca paixão do cara metade isso foi um sucessaço eu tinha esquecido essa é outro pagode essa aqui você falou do cenário tem um negócio bacana o Ari botar ela pra tocar aqui parece o Ari essa é a versão remastered Ari Fontoura de ser ministro a vez em dia cara você escreveu uma música que é um teatro ele é um puta do ator né lindo o meu coração é como um palco tantas as histórias já vividas dramas, romances, comédias, paixões um entrar e sair de ilusões sem saber se é pra rir ou chorar não é teatro? você emociona ainda ouvindo essas músicas? já tentei mudar o meu cenário prazer estar com você aqui então pra ver tudo de outro podendo reviver que história tinha até me esquecido esse coração tão solitário mas cada vez que as luzes se acendem sobre mim de novo a mesma história o mesmo fim você acredita que o Ari Fontoura ali ele foi lá em casa só pra me falar que ele se emociona com essa música que é a música essa música é teatro a vida dele é o teatro essa é a melodia de quem? o Eduardo é engraçado que é a música pra mim mais próxima do Chico Buarque do que o Roberto gravou é belas imagens a construção da melodia a cadência que aliás o Chico é um que escreve 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 até ele achar que tá perfeito é, mas é tá certo é, tá certo tem que ser assim mesmo é um monstro, né? é um monstro só não pode que eu digo ficar de tempo demais senão desgasta não, eu tô falando do Chico é que o Chico é um caso à parte é, um caso à parte aí a gente tem conversa bonita ó só pra vocês entenderem cara pra quem não conhece a obra desse cara olha o disparate porque é muito extenso porque aí você pega louco a sedução do cara a metade quem é jovem nem sabe o tamanho que isso foi, né? não lembro eu lembro porque eu fui meio pagodeiro chamando com o filho do Erasmo e a gente era meio reggae meio pagode mistura que obviamente não deu muito certo não você lembra dessa? com você eu fiz amor eu fiz paixão enlouqueci aumenta aí Renati coração me dominar e me perdi mas no fundo foi a coisa mais gostosa em minha vida passou do ponto Renati não, eu sempre lembrei volta por favor já lembrei olha que o Renatinho cometeu um erro difícil Renatinho o que tá acontecendo aí Renati não, eu aproveito e passa o outro maravilhoso coração cigano negritude júnior Ih rapaz a música eu já nem me lembro o Renatinho parou de sair som pretinho o que aconteceu? quando dá ruim lá é porque deu ruim é porque o Renatinho ó voltou lembra disso? pena que você não sinta que eu te amo como você consegue adentrar em tantas linguagens cara pena que você não saiba que eu te quero o meu coração essa você imaginou que seria cantado por ele? porque você é um intérprete muito particular não, eu não gostei não eu nem sei quem é que mandou o músico a ele porque ele não viu é de um amor sincero não sei o que fazer com tanto sentimento que figura ele é intérprete quando a gente fica assim aí tem só pra contrariar Araqueto 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 tipo olhando em você uma coisa assim sempre será sempre será Vanessa você que tem a minha idade impressionante impressionante isso aí a gente viveu isso Araqueto Araqueto você ama intensamente assim? não você fala o longo da minha vida? eu sou um cara muito ligado da minha mulher eu fico muito apaixonado por ela até hoje é porque são declarações de amor na época então da música do pagode né essa foi outra história nunca vou deixar você empregando a minha paixão pelo pagode dessa época mas é legal você fala assim da paixão do amor você ama assim eu acho tudo interessante por exemplo as vezes você contar com uma pessoa vivendo com uma pessoa ela desperta isso em você entendeu? a minha mulher por exemplo é muito mais nova do que eu quando eu casei com ela ela tinha 17 anos eu já tinha 30 eu tinha 30 não sei e no entanto a gente viveu sempre o mais eu não troco de ti a minha vida assim com ela assim é uma vida boa encantadora né é porque na sua obra você falou eu te amo de pelo menos umas 700 maneiras diferentes mas em música é bom você falar o amor as pessoas querem ouvir é uma pessoa pessoal inclusive não pessoal não eu botei no meu peito não pessoal de quem está ouvindo o amor é fundamental aí ó essa aqui um clássico né pô Vanessa quem não lembra disso no Shaquinha ah esse é o tipo do arranjo que até o arranjo é um hit né cada frase mas o arranjo é fundamental você vê que você cantou sem querer isso a introdução diz pra mim porque é que eu fico sem o seu gosto esse é o mesmo formato de vocês sempre ele tá fazendo violão mas essa é a minha coisa é o seu gosto não essa é bem o seu paixão me adora no meu peito não isso é a minha com prêntice prêntice e Edwinson e Edinho Edwinson fiz o meu estúdio no estúdio no estúdio foi uma novela e existia essa melodia foi junto não, tudo nasceu tudo ali todo mundo junto todo mundo junto o Edinho Edwinson e o prentice eram grandes melodistas tinham muito bom gol morreram cedo o episódio que é maravilhosa maravilhosa esse cara podia ter que estourar até hoje os dois morreram cedo não é justo entrar na minha vida não é certo não deixar saída não é não que voz bonita agora vem o coração já me inventou essa paixão da onde saiu essa letra Paulo Sérgio Vargas o que que tava acontecendo nesse momento eu queria te explicar mas eu não sei eu não sei porque que as coisas acontecem eu queria te explicar mas eu não sei eu não sei nem pra mim não sei mas essa saiu o que que é que tava acontecendo na melodia que te instigou a escrever agora aguenta o coração não, pela história que nós tínhamos escrevendo chega num pedaço que o coração que tá inventando uma história o coração é que tá sofrendo o cara tá inventando não é não agora aguenta o coração agora aguenta o coração já que inventou essa paixão eu te falei que eu tinha medo amar não é nenhum brinquedo isso aí é isso aí aí tinha que estourar mesmo aguenta o coração aí tem Araqueto eu nunca amei alguém como eu te amei essa música não foi o sucesso de eu te amado tanto assim mas eu acho essa música linda não, essa música nós fizemos com o Roberto ele gravou mas quem tem uma linda gravação dela é a Ivete que é essa aqui eu não amei alguém como eu te amei eu acho lindo lindo, lindo, lindo você tem com o Roberto ou com ela? com a Ivete aqui a dinda a dela é linda é a Ivete uma das maiores cantoras é, demais e a forma da simplicidade dela me encanta apesar de a gente nunca ter se encontrado na vida eu nunca amei alguém como eu te amei parceiro Eduardo o seu grande parceiro é, é meu grande amigo também velho amigo e é engraçado porque é a sua simplicidade na forma de escrever mas as melodias não são tão simples como parece não, não o próprio Eduardo é sofisticado exatamente foi sim você vai ver que vai ter um povo comentando ao longo dos anos aqui esse Clemente com tanta obra lá de trás vai escutar as músicas mais populares porque tem essas pessoas assim tem, tem não pode gostar do que é popular é porque o Marcos ficou no lugar da bossa dessa coisa do eletrônico que ele acabou achando brilhantemente a sua onda e você se espalhou na música popular brasileira cada um só com a linda essa é linda essa é muito bonita Ouvindo Estrelas da Joana Joana é outra que canta muito muito bem Abandonada pra Fai de Belém Fai de Belém essa é aquela que você falou que ela tava triste com problemas Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Passa um filme Fafá e uma pessoa muito eu conheci muito com ela Fafá uma pessoa muito sofrida Conheci a Fafá há muitos anos Mas eu conheci a Fafá em Belém era menina ainda era piloto de novo voo para lá Conheci a Fafá era menina Mas você não vem Nem leva com você Mas ela superou essas coisas mas já teve muitos problemas Engraçada a força do intérprete Porra até projetivo Fugindo da verdade Abandonada A gente que entende desse processo dá pra ver que tem hora que sai do controle técnico Você vê que na tela sai da nota ela não bate nem bota Exatamente Algo que a gente tem que rever nessa questão do produto deixar coisas Eu também acho Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia É Fafá Essa é a Fafá Tanta boa Tanta boa Passa muita emoção Aí aqui fechando essa lista que aliás aconselho todo mundo a seguir essa playlist Tem Você Me Vira A Cabeça Ah, eu adoro essa porque ela se olha ela dá um show Ela é grande Eu adoro essa Eu adoro Você me vira a cabeça Ah, é Mentira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Escrevendo essa letra você imaginava ela cantando Já Essa é a Fafá Eu digo Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus laços Aí agora a gente tem que estourar É só você chamar que eu vou Agora eu tenho que estourar Chego O que que estourar Você não vai embora de ver Ela vai estourar já Porque não me liberta dessa paixão Porque Você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Luta por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor A força da canção com a força do interco com a força do arranjo Aí ninguém segura De deixar Luta por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Foi alguém Quando você ouviu isso pronto Ah, fiquei emocionado Achei maravilhoso Mas é lindo mesmo É emocionante Essa música Eu não sei nem por que que eu gosto dessa versão Porque não sei como que chegou até mim Mas são músicas que marcaram a minha infância Sei lá Quem que escutava isso perde de mim Você brinca com meu coração Desse jeito só me faz sofrer Esse amor é minha perdição Essa música é o que é? Diz aqui que é sua Não sei não Isso aí tem minhas dúvidas Eu preciso de paixão Eu sei Não tem nem ficha técnica Mas foi a UBC que botou aqui Acho que tem Depois vamos conferir Ó, Manicinha E botaram numa situação de saia justa E a operadora essa música Amor de corpo e alma Vem Songs Credit Paulo Sérgio Vale Augusto César Tu tá nessa Não lembra nem mais as músicas que saem Você sabe o que é o Augusto César? Onde é o Carneirinho Nós fizemos Nós fizemos umas Três músicas Agora me lembro Fizemos lá no estúdio com o Miguel Eu olhei aqui agora a autoria Miguel Miguel Augusto César e o Paulo César É porque Você é tanta música parece que eu não consigo me lembrar É porque A gente que tem Ó, eu tô com 48 Amor de você tá perto de mim A gente via Globo de Ouro Chacrinha Isso E essas músicas Frequentavam Esses programas Mas é Mas é que tem coisa assim que eu já não me dei mais Paulo, olha só Desculpe Eu poderia ficar aqui E cara Horas e 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 horas O Castelo Branco Falou Olha, as entrevistas tem que durar esse tempo Concorda, Vanessa? Foi uma orientação Eu convocaria Horas com você Já já chega Sandra de Sá aqui Ela vem hoje? Vem hoje Manda um beijo pra ela Queria te agradecer Muito obrigado Fiquei emocionado De verdade Eu também Que bom E é bom a gente poder estar homenageando não só os antetranos da UBC mas as pessoas que eu sou muito fã e enquanto elas estão aqui vivas com saúde, né? Obrigado, Claudio Muito obrigado Eu gostei muito Me emocionei muito realmente E me lembrei de coisas que eu já não me lembrava É Você foi minha memória hoje Você tem a noção dessa grandeza? Porque eu acho que às vezes a gente que realiza as coisas Qual grandeza? De quem você é como artista nesse país? Eu? Não, não me acho nada Não que eu não achei nada E não me acho nada E nem quero me achar Alguma coisa Aliás, nada vai fazer sucesso também, né? Tudo que você escreve Não vai fazer sucesso Minha vida é essa e eu sou assim E não quero mudar Vida que segue Você é um dos maiores cara que tem aqui Falei isso pro Sullivan Tô falando agora pra você Muito obrigado Obrigado Por você estar aqui Obrigado ao BC por ter me dado essa responsabilidade de ajudar vocês a contarem a história né? Dos 80 anos Pra nós é importantíssimo essa história E que essa história sendo contada no meu canal é de uma honra assim eu não sei nem não sei nem como que eu posso agradecer Ah eu te agradeço uma honra pra mim e também te agradeço pelos momentos de emoção que eu revivi agora ouvindo as músicas que aí estão que eu já me lembrava mais muitas já me lembrava mais Muito obrigado Muita saúde pra você viu? Muita saúde pra UBC também né? Pra você também Continua com esse trabalho que é maravilhoso Obrigado querido Bom A gente se vê num próximo vídeo Valeu Tchau